O que são os devas? Os devas são mesmo que os elementais? Qual o trabalho oculto dos devas? Estas e outras perguntas serão respondidas por Wagner Borges aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que está nessa semana de comemoração do aniversário de 13 anos do programa que completa amanhã, dia 9 de março de 2023, ou dia 8, e no dia 9 de março de 2010 a gente estreou esse programa com a Monja Coen. Estamos, então, comemorando nessa semana aqui 13 anos. E nada melhor que o nosso amigo que já veio aqui diversas vezes aqui no programa, Wagner Borges, falando sobre os devas. Bem-vindo aqui, Wagner. Boa tarde, boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Vamos bater um papo sobre devas, que é um tema pouco conhecido. A literatura sobre esse tema é mais na área da teosofia um pouquinho, um ou outro ocultista e velhos hindus que seguem. O padrão lá dos Upanishads, a parte hinduísta, se falava desses seres, e eu dei sorte ao longo dos anos, Samuel, de ter contato nas saídas do corpo ou em trabalhos espirituais, com esses seres eu pude observar uma série de detalhes que eu posso contar. E um detalhe importante, ver esses seres não é fácil. Precisa deles permitirem, condensarem para você ver. E no meu caso, Samuel, eu tenho plena certeza de que eles deixaram eu observar alguns fundamentos deles, mas porque eu trabalho com o público para poder contar. Se fosse só por mim, eu não teria acesso a nada disso. Então, boa parte do que eu tenho acesso é porque, como eu repasso, compartilho, aí me franqueiam para eu abrir um pouquinho essas vivências, e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Que legal. Vamos começar pela origem, né? Qual a origem da palavra devas? E esses devas, eles são o mesmo que os anjos e outras culturas? O que você pode falar sobre essa... Legal. A expressão devas, ela é genérica em sânscrito, dentro do hinduísmo, para uma série de conceitos. Então, devas, num sentido assim literal, seria seres de luz ou seres celestes. Não se trata de espíritos desencarnados, nem de extraterrestres, nem de seres de outra dimensão. Eu já vou já já conceituar para vocês. A palavra devas, em sânscrito, significa seres espirituais, no sentido de seres elevados, seres celestes, seres de luz. Então, já se falava, Samuel, desde a antiguidade dos devas da música, que inspirariam os músicos celestes, os Gandharvas, os devas que operariam por sobre os templos em trabalhos de cura. E se dizia na Velha Índia que as montanhas sagradas da tradição deles, em cima de cada uma, teriam um ser como um deva. Só que a expressão deva, ela é tão genérica, por exemplo, Shiva, é chamado Maha Deva, um dos seus epítetos. Maha é grande, deva é divindade. Grande Deus, grande divindade. Então, o termo deva significa divindades. Para o hindu, pode ser Shiva, pode ser um mestre espiritual, como pode ser um ser que aqui no Ocidente a gente categorizaria como um anjo, assim como forma de fazer um paralelo. Agora, um detalhe, Samuel, o conceito nosso de anjos, ele vem da área do Oriente Médio. Então, o que acontece? A gente tem influência judaico-cristã. Então, essa parte dos anjos, nós ganhamos ela por tradição cultural. E a figura dos anjos, no contexto ocidental, ela é bem antropomórfica, né? No caso, um cara grandão, normalmente, ou de louro, de olhos azuis, com um par de asas. Ou uma mulher linda, também nórdica, porque esses anjos é tudo louro. Você vai procurar um anjo negro, um anjo chinês ou árabe, você não acha. Então, ficou um estereótipo. E quando você fala em anjos, seria o mesmo conceito dos hindus de Deva. Não são espíritos desencarnados, não são extraterrestres. Seriam seres, supostamente, de uma evolução paralela, mais avançada que a nossa e que teria como função ajudar humanidades como a nossa na evolução. Eu gosto muito da expressão, Samuel, jardineiros do universo. Quer dizer, eles cuidam da criação amando do Eterno, de Deus, trabalhando com as raças que vão evoluindo em silêncio, operando. Então, você operando invisivelmente. Então, se fala de Devas, de vários níveis. Devas solares, Devas lunares, Devas planetários, Devas da natureza. E se falava, na Índia principalmente, que em cima das montanhas teria um Deva-Reitor. E daí o conceito ampliou. Por cima de um templo teria um Deva-Reitor, o que seria considerado solo sagrado, no sentido de ali se propagar a luz, falar do Eterno. Então, esse conceito, ele é paralelo ao dos anjos, mas com um detalhe. Lá na Índia, ninguém vai botar um Deva com asas. Pelo seguinte sentido, Samuel. A gente está achatado aqui na Terra pela gravidade. Então, quem é que precisa de asa? Uma ave, para bater a asa, voar e vencer a gravidade. Um avião, para vencer a gravidade. Agora, se você tiver uma saída do corpo, Samuel, você é um ser humano normal, igual eu e todo mundo. O teu corpo espiritual flutua, não é afetado pela gravidade. Significa, você, ser humano, com qualidade de efeito, igual eu e todo mundo, tem a capacidade de voar sem ter asas. Imagina um ser superior se vai precisar de asas. Então, a questão toda é simbólica, que eu acredito da seguinte forma. O que se falava? O Eterno, o Supremo, Deus. Abaixo de Deus, mas acima dos homens, existiriam seres divinos que, em nome do Eterno, cuidariam de todas as coisas criadas. Olha a metáfora. Esses seres, abaixo de Deus, pairariam acima dos homens. Para você pairar, você precisaria de um bar. Então, surgiu a ideia de asas, que é mero simbolismo. E esses seres não têm forma antropomófica. Eles não são humanoides. Eles são seres de pura energia, mas que são dotados de um grande controle energético. E devido à plasticidade dos corpos sutis, eles plasmam aquilo que seja mais confortável para a pessoa ver. Então, se um desses seres plasmar para um ocidental ver, vai tomar o formato de um anjo, para manter aquela egrégora. Ou seja, é a mesma coisa que se fala, só que eu estou podando as asas, cara. Porque isso é um simbolismo e outra. O horário para o anjo encostar. Cara, eu nunca vi nenhum deva de relógio. E se tivesse relógio, no horário de verão teria que adiantar uma hora. Então, esses seres estão além do tempo, cara. Quando se fala do horário, é em função de determinadas vibrações na atmosfera, com determinadas cores e condições, que eles trabalham com todo o astral da natureza, eles dominam isso. E em certos momentos, fica mais fácil condensar ou mexer com um tipo de energia. Então, daí o mito de que o anjo teria um horário para encostar. Então, ao falar deva, não estou falando de asa, não estou falando de relógio, nem de forma antropomófica. E já, já, eu vou comentar algumas experiências, como é que eu via esses seres durante as saídas do corpo. Legal. Você falou sobre essa perspectiva, né, de Deus, os anjos, os seres humanos. Os devas, eles evoluem? Eles são imortais? É, tudo na natureza evolui. Nenhum ser vai ficar eternamente do mesmo jeito. A natureza do universo é movimento, é energia. A energia é aquilo que se mexe, aquilo que se propaga, sempre em frente. Então, existe também uma hierarquia dévica, em que você vê claramente alguns devas mais avançados, outros, por exemplo, devas mais próximos da natureza, aqui, vegetação, mar, devas mais próximos do sol, ou devas do plano mental, ou do plano astral. Você teria toda uma evolução. E esses seres, eles não reencarnam como a gente, cara, eles estão numa outra escala. Aí, o mistério é, seriam seres de uma outra evolução paralela, como se fala, e que ajuda a gente, ou a outra possibilidade? Seriam esses devas, seres humanos, que avançaram um dia, se tornaram devas? Para a gente, no atual estágio de evolução, não dá para saber. O que é que se sabe? Na saída do corpo, você vê esses seres, e muitos sensitivos na mediunidade, ou na clarividência, vêm esses seres, que muitas vezes tomam o formato de um mentor, um anoide daqui, para não assustar. Mas, quando a pessoa tem maturidade para aquilo, e conhecimento, eles aparecem como eles são. Foi o que aconteceu comigo, e novamente, vou repetir, Samuel, por me darem a oportunidade. Eu não teria nível de ir e falar, deixa eu agora sair e visitar um deva. Não tem esse cacife, cara. Eu pude ver, para que eu possa contar, escrever, compartilhar, e qual é a importância disso, Samuel? Como não tem tanta literatura sobre isso, quantos outros também estão vendo e estão confusos? E aí, a gente falando aqui hoje, pode clarear para tantas outras pessoas que viram esses seres e não conseguirem entender. Falar, pô, não é um ET, não é um anjo do jeito que me falaram, não é um espírito desencarnado. O que é isso aí que está aparecendo? Grande aí, de dois, três metros na minha frente, espiritualmente. E nessa perspectiva de trazer clareza dessas percepções, né, extrafísicas, qual a diferença ou qual a semelhança e são iguais ou não os devas e os elementais? É o seguinte, todas as tradições falam de seres extrafísicos que interpenetram os elementos da natureza. Então, aqui no ocidente, foram chamados de elementais ou espíritos da natureza. Não são seres humanos, tá, desencarnados, igual a gente. São seres que operam no duplo energético da natureza com as funções da própria natureza no invisível que a gente não consegue perceber. Samuel, tirar da parte da teosofia que falou um pouco nisso, os livros lá do Ledbetel, lá do Oculto das Coisas, tem um pedacinho, e um ou outro livro Ocultista, não tem muita informação. Aonde que a gente vai achar algumas coisas também além da teosofia e do ocultismo? Algumas coisas na área xamânica, porque os povos indígenas percebiam esses seres. Também podemos achar alguma coisa na Umbanda. A Umbanda lidando com elementos da natureza também fala nisso. Só que cada área vai trabalhar com o seu enfoque, o que é natural. Aqui, eu estou falando de uma forma geral, os elementos estão interpenetrados por seres da natureza de uma evolução paralela, que não são animais, não são homens, e o que se falava outrora, que esses seres evoluiriam até se tornarem devas. Eu, particularmente, eu não sei, eu só sei o que eu vi, que eu vou narrar já já para vocês, e o que me ajudou muito, Samuel, foi o livro O Reino dos Deuses, né? Você tem ele no computador para mostrar com definição melhor? O Reino dos Deuses é um livro do Geoffrey Hodson, que era um grande clarividente da sociedade teosófica, ele sucedeu o Charles Webster e o Edbiter, ele era escocês e morou no Hawaii, a Inglaterra, Estados Unidos, e ele tinha uma clarividência muito fantástica. Como ele via esses seres, resolveu contratar um desenhista para ilustrar a narrativa dele, e aí saiu esse livro maravilhoso lá na década de 1950, e a editora Pensamento vem relançando esse livro, está em catálogo há muitos anos, e ele tem algumas imagens coloridas, você pode mostrar por exemplo uma delas, Samuel? O livro deve ter umas 15 imagens coloridas, essa é a imagem de um deva envolvendo uma árvore, Samuel, quer dizer, um deva grande não é um espírito da natureza, então deixa eu contar o que é um espírito da natureza, Samuel, eu já havia ouvido falar sobre isso, porque eu sempre li muito, então eu sempre tinha ouvido falar de espírito da natureza e deva, mas eu já com 20 e poucos anos, médium de desobsessão, experiente, já mesmo jovem, as saídas do corpo, lendo muito, eu tinha um arcabouço assim de abertura muito grande, mas eu nunca tinha visto algo assim, eu sabia que tinha, mas não tinha visto, em 1986, eu já estava casado, eu me casei muito jovem, aos 24 anos, e aí eu tinha um ano de casado, fiquei desempregado, cara, e aí jogando o currículo para tudo quanto é lado, um dia eu tinha voltado de estar procurando emprego o dia inteiro, estava cansado, e aí me sentei no finalzinho da tarde, tomei um banho, fui fazer um trabalhinho de regeneração, estava cansado de ter procurado emprego, e preocupado, né, cara, um ano de casado, desempregado, coisa que muita gente está passando hoje, e aí eu relaxei, entrei no estado alterado, Samuel, aparece um índio de Umbanda, que aparecia muito para mim quando eu morava no Rio de Janeiro, ele opera no Astral do Rio, e esse índio falou assim para mim, você está muito cansado, evoca os espíritos da natureza, e eu falei, como que eu faço isso? Eu sei que existe, mas nunca vi, e ele falou telepaticamente para mim, visualiza um lugar de natureza da sua preferência, e mentalmente evoca a chama, eu visualizei uma cachoeira maravilhosa, que era o lugar que eu gostaria de estar, uma floresta em volta, um ambiente no meio com água caindo, e mentalmente eu falei assim, espíritos da natureza, como se fosse um chamado, três vezes, Samuel, com a minha mente, passou uns dois minutos, uma criatura pequenininha atravessa a parede da casa, através da estante dos livros, e para na minha frente, desse tamaninho, tinha um galho de árvore na mão, ele batia o galho, o galho era fosforescente, saía faísca, no duplo do chão do quarto, e aquele cêzinho, dois olhos, meio humano, meio árvore, pequenininho, meio toco, meio humano, consciente, não tinha comunicação, ele parava na minha frente, Samuel, ficava assim, olhando para mim, e batendo aquele negócio, saía faísca, aí o índio falou assim para mim, eles não têm a mente consciente, igual ao ser humano, eles são de uma evolução paralela, eles recebem o comando mental do ser humano, ordene ele para ele energizar aqui o ambiente, cara, eu falei, energiza, ele pegou o negócio, batia no chão o quarto inteiro, ficou aceso, e um cheiro de terra molhada de chuva, cara, uma energia verde, aí ele voltou para a minha frente, novamente ali, falei, vai de novo, bateu aquele troço, novamente encheu de luz, e aí ele ficou ali, aí o índio falou assim, agora manda ele embora, esses seres não têm mente, quando você dá o comando, ele se acostuma a receber o comando, se você não mandar ele embora, ele vai ficar aqui, e se você não der atenção para ele, é igual um animalzinho que você não deu atenção, ele vai mexer com energia, vai estourar uma lâmpada, vai queimar seu aparelho de som, ele vai fazer algo para chamar atenção, aí eu fui entender o que se falava no ocultismo, de evocação de seres, da natureza para determinadas magias, manda ele embora, eu falei assim, vai embora, mentalmente, ele pulou em cima dos livros da estante, ficou me olhando e sumiu, quando foi de madrugada, Samuel, numa saída do corpo, este índio me levou, aqui no Brasil, já estava amanhecendo o dia, eu não sei em que área era, era uma área com muito mato, eu achei que era no Rio de Janeiro, em algum ambiente, talvez na serra, mas tinha muita vegetação, me levou numa clareira dessa floresta, Samuel tinha centenas de criaturas iguais a ele, entrava pelo chão, entrava pelas rochas, pelas árvores, como é que isso seria chamado na tradição ocultista, um elemental da terra, ou um elemental das árvores, eu estava vendo, e é claro que ao longo do tempo, povos que moravam mais próximos das florestas, ou de ambientes da natureza, algumas pessoas percebiam esses seres, mas é claro, revestiam de acordo com a cultura do lugar, então por exemplo, lá nas ilhas britânicas, na Irlanda, o pessoal começou a falar de um doente, com um casaquinho, um gorrinho, você imagina se um elemental do Ceará, num calor danado, vai estar de casaquinho, e toca de inverno lá da Irlanda, é claro que os povos, foram revestindo, de acordo com essa cultura, na Amazônia, Saci Pererê, Boitatá, tudo manifestação de seres da natureza, que foram revestidos, com um envoltório cultural local, e isto é claro, uma pessoa sensata, tem que atravessar o envoltório cultural, simbólico, e perceber que são seres, de energia, muitas vezes vistos, e revestidos, pela mente da pessoa, da forma mais próxima, para ela, e o tempo passou, Samuel, e eu comecei a ver esses seres, na saída do corpo, por exemplo, estava fora do corpo, por sobre uma praia, entrava e saía da areia, seres, que pareciam chicletes, eram formas de energia, que se pichava, e contraía, entrava e saía, entrava e saía, na natureza, mas ligada à areia, da praia, ligada ao mar, vi seres, no meio das ondas, se mesclando, não tinham forma, que eu pudesse, mas vi ali, como se fosse rostos, não humanos, ali dentro, mexendo, e aí eu comecei a ver isso, falei, pô, eu tenho que pesquisar melhor, essa parte, porque eu como médium, de desobsessão, e projetor extrafísico, eu estava vendo, a parte humana, natural, pessoas desencarnadas, eu comecei a prestar, atenção, aí é claro, eu fui atrás, de literatura específica, a teosofia, o Led Beatle, o Geoffrey Hodson, que eu achei, aí mudou, a situação, ah, e outra coisa, que eu esqueci, daquele carinha lá do quarto, quando eu estava desempregado, Samuel, ele apareceu para mim, na noite seguinte, no meu quarto, e ficava me olhando, ele não tem mente, não tem um corpo mental, para se comunicar, de alguma forma, pelo olhar, eu entendi, igual a gente olha para um animalzinho, entende, ele queria que eu fosse, na beira de um rio, achasse uma pedra chata, um rio que fosse limpo, sem poluição, e depositasse alguns doces, em cima da pedra, e pedisse aos espíritos da natureza, que abrisse caminho, para arranjar um emprego, aí dá para entender, algumas coisas da Umbanda, por exemplo, ligadas à natureza, ou ao xamanismo, Samuel, no dia seguinte, arranjei um emprego, eu não cheguei a fazer, o que ele pediu, mas eu estava tão no sufoco, cara, que se precisasse, eu ia lá na beira do rio, não ia botar só bala, botava torta, botava mousse, botava pudim, tudo o que ele quisesse, estava no sufoco, desempregado, e aí, ele estava tentando, ele entendeu, de alguma forma instintiva, que eu estava, numa situação financeira apertada, e quis dar uma ajuda, mas não é uma comunicação humana, não é um espírito, desencarnado, estaria dentro da classe, espíritos da natureza, né, bom, o tempo passou, Samuel, quando foi, uns dois anos depois, 1988, eu já tinha voltado ao mercado profissional, já estava estabilizado de novo, e eu dava cursos, num colégio, lá no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, em frente à Lagoa, Rodrigo de Freitas, coloquei o pessoal sentado, para meditar, diminuir a luz, comecei a conduzir uma prática, de visualização e relaxamento, com a turma, Samuel, para minha surpresa, entra um ser, de uns dois metros e meio, no astral da sala, ele era, como se fosse uma árvore ambulante, com dois olhos, e um rosto quase humano, lembrava o senhor dos anéis, que nem tinha na época, e aí, ele entrou, ele estendia aquele braço, que era galho-braço, e projetava pétalas de luz, sobre a turma, cara, um cheiro de natureza, muito grande, quer dizer, mas não deixava, eu percebi, quando foi em 1992, lá no apartamento, você conheceu, que eu morava lá na rua Jureia, ali perto da Santa Cruz, do metrô, era um final de tarde, Samuel, um dia poluído, aqui em São Paulo, e eu sou do Rio, eu sinto muito, a poluição aqui, eu adoro São Paulo, menos a poluição, eu estou sentado no quarto, fazendo a meditação, me aparece o Mikhail Ivanhov, e aquele esplendoroso, a aura dourada, na minha frente, fala assim, Wagner, chama os espíritos da natureza, vou te ensinar uma técnica, que eu usava, e ensinei para os meus alunos, a técnica é o seguinte, pensa na natureza, e projeta, uma energia a favor da natureza, eu falei, peraí Ivanhov, é a gente que recebe energia da natureza, a gente capta, mandar a energia, a natureza já tem energia, para que mandar? falou, por isso mesmo, ninguém faz isso, quando você faz, seres maiores, que operam na natureza, vem ver quem é, que está fazendo esse algo inédito, emanar energia a favor da natureza, Samuel, fechei os olhos, estendi minhas mãos, comecei a dar um passe, pensando no planeta Terra, no mar, cachoeira, floresta, tudo da natureza assim, com um sentido de amor, e emanando um respeito, e um sentimento pela energia, três minutos se passaram, atravessa a janela do quarto, um ser de uns três metros de altura, que parecia esse aqui, avança um Samuel, para a gente mostrar para o pessoal, esse ser aí, enorme, e dentro do meu quarto, um cheiro de maresia, cheiro de vento de praia, vento marítimo, esse ser três metros assim, parou, me olhou, Samuel, sabe quando você é adulto, e olha uma criança, era como ele me via, cara, ele era, num nível evolutivo, não tem como conceber, me olhava, em silêncio, não há uma comunicação, sequer telepática, por parte desses seres, sabe por que Samuel, telepatia para eles é atrasado, porque pensar para eles é lento, eles têm um outro corpo mental, de alguma forma, com outro nível de evolução, que não é igual o nosso, para eles, pensar é algo lerdo, eles captam, então o conselho que eu dou para as pessoas, quer encontrar um ser desse, só presta atenção no olhar, pelo olhar silencioso, vem um universo de informação, ele me olhou e saiu, não houve comunicação, aí o avanel falou para mim, está vendo, essa é uma técnica, pensa na natureza e manda luz, como ninguém faz isso, eles vêm ver quem é, essa pessoa que está fazendo isso, ainda mais morando, numa cidade grande, e ele também me diz, que para ver esses seres, o mais legal seria o ambiente da natureza, porque na cidade, devido às condições, é muito mais difícil, e eles apareceriam, mais por sob templos, pela questão das egrégoras, e a assistência espiritual, e o que se falava antigamente, por cima de cada igreja, teria um anjo tutelar, protetor, isso lá na Índia, era chamado de deva, e é claro, quando eu falo isso, por exemplo, uma vez eu estava falando de devas, e uma pessoa, numa live, não foi numa live, foi num programa da rádio, eu nunca fiz live desse tema, comentei um pouquinho, o que eu tinha visto, o cara falou assim, mandou a mensagem, mas você acha que, esses devas dos hindus, é igual aos nossos anjos cristãos, querendo fazer uma competição religiosa, eu falei, cara, o que eu sei, é que são seres de luz, e toma forma do que a pessoa acreditar, numa escala maior, você não vai esperar encontrar, um anjo, com um par de asas, num lugar extra físico, não precisa de bater asas, porque não tem gravidade, você que está faltando a pesquisar, existe o estereótipo, que eles podem tomar, pensa acima, aí eu fiz a pergunta, você acha que Jesus, até hoje, está com um cara de barbudinho, um cara que veio do plano espiritual, um rosto de luz, você ainda acha que o cara, tem cabelo à moda, nas arena, até hoje, quer dizer, para o cara quebrar o paradigma, e nós mesmos, temos forma, mas num nível maior, a nossa forma é da luz, mas as pessoas ficam muito sideradas, na religião X, ou Y, e no condicionamento da forma, até que finalmente, você sabe, em 97, eu vi um de frente, eu sentado na minha frente, e houve uma comunicação de coisas, que aqui fica difícil, de eu explicar, e esse ser me franqueou, uma passagem, para eu ver mais devas, quando esse ser, Samuel, ele parado na minha frente, em pé, tomou a forma humanóide, mas ele virava um retângulo de luz, virava um pergaminho de luz, e tomava a forma humana, na minha frente, e eu sempre ouvi dizer, que esses devas, seriam guardiões de portais, eu não acho, eu acho que eles próprios, são os portais, o cara está na tua frente, ele muda, você passa por dentro dele, e sai em outro plano, se você tiver projetado, fora do corpo, e aí, ele projetou uma luz verde, que entrou pelas laterais, e veio no meu chacra cardiorrespiratório, e eu sabia, que daquele momento em diante, eu estava tendo um acesso, para ver, principalmente nas saídas do corpo, esses seres, foi dito e feito, eu comecei a ver, esses seres, aqui em São Paulo, a maior cidade, do país, eu via, uma coluna de luz enorme, em trabalho de assistência, descendo, e saindo vários devas, no ar delas, e formas de energia, e tomava forma humanóide, de um anjo tal, de outro, para poder aparecer, mas qual era a forma real, que eu pude ver, Samuel, uma coluna de luz, na minha frente, dentro da coluna, surgiam dois olhos, dentro da coluna, saia um ser, e plasmava na minha frente, a forma dele, são colunas de energia, ou formas energéticas, tomam a forma humanóide, no contato com a gente, para facilitar, essa ação, invisível, o que eu pude perceber, e isso talvez, nunca tenha sido falado, em aberto, para todo mundo, não há telepatia, como a gente entende, articulada, é pelo olhar, dois, não tem expressão emocional, não é que não tem sentimento, tem sentimento alto, mas diferente, não tem aquela emoção humana, estereotipada nossa, você vê um silêncio, e um olhar, com uma compreensão absurda, mas não há, comunicação tete a tete, não é um ser humano, extra físico, é uma presença, como diriam os celtas, majestosa, outra coisa importante, forma de coluna de luz, linguagem silenciosa, não telepática, comum, são guardiões da natureza, em geral, operam com trabalhos de cura, ajudando os homens, na sua evolução, sem interferir, no livre-arbítrio, aonde você pode perceber, mais esses seres, por exemplo, eu vi alguns, dentro da tempestade, numa tempestade, fora do corpo, os caras dentro, daquele monte de seres, tomavam a forma energética, tomavam a forma, rodando, e o Ramatiz, num dos livros, que eu não me recordo agora, informou que Jesus, quando estava aqui encarnado, dois mil anos atrás, por que ele saía no dia de chuva, ele saía brincando com a população, e cantando, ele via a ação dos devas, nos elementos, cara, por trás do raio, por trás do trovão, um ser daqueles, e ele, com o nível que tinha, percebi e se alegrava, com aquilo, então, isso são os devas, e mais um Samuel, que a gente deixou separado, esse aí, que vocês vão ver agora, é um deva de cura, pode olhar, não é humano, mas pode tomar, um formato humanoide, envolvendo uma criança, para cura, eu vi um deles, dessa linha, e por que eu estou usando, as referências, do Geoffrey Hodson, eu não sei desenhar Samuel, eu vi aquele ser, lá no quarto, e vi esse aqui, que são parecidos, com dois, do que ele descrevia, só que o Geoffrey Hodson, ele era escocês, ele morava, nas Highlands, as montanhas altas, da Escócia, então, os devas que ele via, era em relação, a um elemento ar, ou montanha, mas quando ele foi, para o Hawaii, ele começou, a ver devas, do fogo, dos vulcões, devas, na costa do Hawaii, devas, que operariam no mar, seres elevados, novamente, eu vou repetir, esse livro, o reino dos deuses, quem quiser conhecer melhor, essas visões, do Geoffrey Hodson, que são perfeitas, são semelhantes, às que eu tive, embora, o meu enfoque, seja um pouco, diferente do dele, que o dele, era da teosofia, o meu é mais, espiritualista, mais aberto, incluindo também, a teosofia, e aí, esses seres, Samuel, pelo olhar, você é interpenetrado, por um zilhão, de ideias, cara, superiores, de nível evolutivo, você fica, grávido, mentalmente, de ideias, elevadas, quantas palestras, e cursos, eu não montei, depois de ter visto um deva, ficar inspirado, escrever, quantos textos, eu fiz, depois de ver, agora, vou repetir, não é fácil, o contato, com esses seres, e depois que aquele ser, que está a imagem ali, me deu o acesso, eu comecei a ver, esses seres, com maior frequência, Samuel, e outra coisa, que eu observei, outrora, se falava, que esses seres, estariam por cima, dos templos, Samuel, você tem um trabalhinho, de energia, você todo dia, em silêncio, se radia energia, para a humanidade, o bairro aqui, não sabe, tua casa, tem um megrego, num campo de luz, pode ter um deva, operando por cima, porque todo mundo, imaginava que Campo Santo, era só um templo, constituído, mas e quantas pessoas, trabalham, sozinhas, abraçando a humanidade, em silêncio, e os homens, não sabem, os devas sabem, deixa eu contar, outra história também, Samuel, eu estava, na Suíça, em Zürich, eu fui para lá, em 2003, fui dar um curso, em Lugano, italiano, que é na Suíça, mas próxima da fronteira, com a Itália, tem muitos italianos, trabalhando lá, e lá em Zürich, falava três idiomas, francês, italiano, e alemão, que era a convergência, de três culturas ali, e aí, eu conheci Milão também, e para fazer o voo, para São Paulo, eu fui de Lugano, para Milão, e de Milão, para onde? para Zürich, para de Zürich, pegar um voo, de 12 horas aqui, para São Paulo, Samuel, cheguei de manhã, em Zürich, tinha que ficar o dia inteiro, até chegar no aeroporto, à noite, eu fui para a cidade, para conhecer, estava com um amigo meu, Edmilson, que você conheceu, grande amigo, e aí, a gente estava rodando, pela cidade, achei Zürich, uma cidade cosmopolita, tinha gente do mundo inteiro, eu acho muito legal, essa miscigenação, tinha negro, tinha latino, tinha chinês, eu gosto de mistura mesmo, porque o ser humano, não é coisa nenhuma, simplesmente, ele pode ser isso ou aquilo, para cada vida, e no final, somos seres de energia, a gente achou uma loja, tinha loja de vinil também, achamos uma loja de CD, cara, em 2003, quando eu entrei lá, eu fiquei louco, cara, tinha tanta música, New Age, uma sessão inteira, e estava saindo, um dos primeiros CDs, da Deva Premal, naquela época, que é o Embrace, um CD maravilhoso, por sorte, o Edmilson, estava com o cartão de crédito, internacional, eu falei, Edmilson, pelo amor de Deus, eu deixo as colheres, uns negócios aqui, e era, na época, não era euro lá ainda, deixa eu ver, era franco suíço, não era euro ainda, se eu não me engano, mas era 3, 4 vezes o valor de 1 real, para tomar um cafezinho lá, era caro para caramba, e a gente estava, comendo lá, sanduíche, porque para almoçar, era muito caro, e aí, eu comecei a escolher os discos, Samuel, peguei um disco do Deuter, aquele músico alemão, tecladista e flautista, maravilhoso, que todo mundo chama aqui no Brasil de Deuter, é Deuter, né, e aí eu pedi o cara da loja, para eu poder escutar no fone de ouvido, era um CD, eu não me lembro o nome do CD agora, Illumination, não, não era Illumination, eu não me lembro, mas a música era Illumination, era a segunda, Samuel, botei, botei para tocar, essa música Illumination, ela tinha acho que 20 minutos, mais ou menos, cara, quando eu escutei, falei, meu Deus do céu, eu entrei no estado alterado, estava uma semana, você ouve música durante a viagem, eu entrei no estado alterado, e começaram a dar flashes, aí eu vi um espírito chinês, dentro da loja, esse espírito chinês, ele acompanha um dos vendedores, o vendedor nem acredita nisso, está ali no astral, e ele tenta inspirar as pessoas, que chegavam perto da sessão New Age, que supostamente gostavam de meditação, e ele então projetava algumas inspirações, ele se aproximou, me saudou, claramente uma entidade chinesa, muito legal, fez uma cena e ficou de lado, eu acredito que, o que eu vou contar agora, eu acredito, que tenha sido por influência dele, Samuel, eu comecei a entrar no estado alterado, eu chamei o Edmilson, falei assim, Edmilson, pega um outro CD, igualzinho, põe o fone de ouvido, coloca no mesmo ponto do início, quando eu der play aqui, se dá play, nós vamos escutar ao mesmo tempo, em dois aparelhos, a mesma música, eu com fone aqui, ele com fone, o mesmo CD, dois CDs ali, fecha os olhos, eu não contei nada, ele entrou no estado alterado, enquanto ele estava escutando, e já chorando, e eu ali também, descendo as lágrimas, abri uma imagem, Samuel, eu acho, que foi por influência, desse espírito chinês, que estava lá, que imagem era essa, o Siddhartha Gautama, sentado embaixo da árvore boa, um pouquinho antes do momento da iluminação, quando você alcança um estado de iluminação, em Sanskrit, chama-se Budi, um estado de inteligência avançada, ou iluminação, quem alcança Budi, torna-se um Buda, quer dizer, Buda não é o nome do cara, é uma condição búdica, que você deu a um ser humano, Siddhartha Gautama alcançou, deu esse upgrade, ali, e aí passaram a chamá-lo de Buda, então se fala que um pouquinho antes, da eclosão do Budi no Buda, o Mara, que é o obsessor lá, da parte budista, que os budistas já falam, o Mara começou a tentar o Buda, porque ele ficou com medo, de que o Buda virasse um sol, e desfizesse as obsessões, porque a eclosão de um grande ser, ela liquida correntes antigas, que prendem a evolução da humanidade, e aí, ele foi lá tentar, tentou tudo que era ataque, e não deu certo, o último ataque, foi projetar imagens eróticas, na mente do Buda, mulheres lindas, nuas, e o Buda ali, tranquilo na dele, até que ele alcançou o ápice, Samuel, a imagem, é claro, ela estava projetada, na minha frente, não era ter entrado, num registro akás, ela foi projetada, por uma inteligência, o Siddhartha Gautama, sentado embaixo, prestes a alcançar o Budi, e por sobre ele, Devas, flutuando, observando aquele momento, Samuel, me desceu claramente, uma coisa, a eclosão, de um ser, seja o Buda, ou seja Jesus, no alto da montanha, no sermão da montanha, ou Krishna, poxa, esses caras elevados, quando eles dão, aquela expansão, a aura do planeta, se acende, e aí, seres invisíveis, registram esse momento, por quê? É, o nascer do sol, você não escuta o barulho, o nascer do sol, não tem som para nós, a eclosão da luz, num coração, não tem som, a mídia não vai descobrir, e o mundo, não vai saber, então, os Devas, registram o momento, no registro acássico, e tinham Devas, registrando em silêncio, o momento, que o Siddhartha Gautama, alcançou o Budi, e me vinha o conhecimento, por inspiração, que isso acontecia, com todos os seres, que se elevavam, são registrados, nos anais etéricos, da terra, por esses seres, você tem uma ideia, que são seres, de uma outra escala, e o que se fala na Bíblia, que onde Jesus ia, tinha um secto, de anjos atrás dele, o que eu imagino, Jesus, e uma coluna de luz, cheia de Deva, dando aquele aporte, então, esses seres, já eram falados, mas isso não era entendido, e eu comecei a perceber, alguns deles, nas saídas do corpo, não na hora que eu quero, na hora que eles decidem, aparecer, e posso também falar, uma coisa, temos um trabalho, de quarta-feira, lá no IPPB, aliás, eu não estou lá, porque eu estou aqui agora, de irradiação de energia, para o mundo em silêncio, somos 16 pessoas, fazemos isso, há muitos anos, e de vez em quando, aparece um Deva por cima, cara, porque a gente está irradiando, algo em silêncio, a favor da humanidade, que Deus abençoe todo mundo, e que aconteça, o melhor, então, é o que eu estou te falando, não é preciso ser um lugar, instituído, da religião X ou Y, para ter um Deva, os Devas operam, por associação, com algo elevado, e sintonia, então, mais ou menos assim, já é muita coisa, que eu estou falando, até demais, Samuel, porque esse tema, é empolgante, não tem muita literatura, a não ser o reino dos deuses, tem outros autores, que eu posso até não ter ido, agora, a experiência prática, minha, eu não vi, nada, parecido, que são saídas do corpo, com Devas, e um detalhe, Samuel, na área de estudos, da projeção astral, era para mais pessoas, estarem falando, o que elas estão vendo, mas tem muito pesquisador, com o rabo preso, tipo, se ele falar isso, vai ser chamado de místico, mas você não pode faltar com a verdade, se seres existem, se eu não posso provar isso cientificamente, eu não quero nem saber, eu sei que os caras estão ali, mas tem pesquisador, chato, com o rabo preso, ah, isso aí era místico, até ele ver um dia, e na hora que vem, não vai falar, para não ser desconsiderado, né, dentro de meios, vamos chamar mais técnicos, e a experiência, te dá muito mato, que é toneladas de livros teóricos, sobre o assunto. Muito bem, vocês viram que deu, duas quedinhas de energia, energia aqui, que está trovejando lá fora, parece que está iniciando chuva, deu umas quedinhas aqui de energia. Tomara que tenha um deva no meio dessa chuva aqui em cima. Eu acho que foi isso, o Wagner começou a falar das tempestades, está vendo, está trazendo essas conexões, e aí na medida que você estava falando, eu lembrei do CD, porque você me deu uma copa do CD, é Buda Nature. É Buda Nature, isso Samuel, foi em 2003, Buda Nature, a segunda faixa, acho que chama Illumination, mas é a segunda faixa, cara, ela foi o estátile, eu comprei o disco, o Windows comprou um também, aí na época eu cheguei e mostrei para todo mundo, toquei lá no programa da rádio, e a música ali, ela me serviu de link para mim, mas o mentor chinês que estava ali para eu ter essa visão, para hoje estar podendo contar isso aqui, cara, sabe, o momento da iluminação, da eclosão da luz em grandes seres, é registrado, porque a humanidade, a mídia não sabe de nada, você já imaginou, o seu Buda, nós viemos entrevistar o senhor aqui, porque detectamos uma luz, ninguém vai ver, nem vão acreditar, e mesmo hoje, um monte de gente que está assistindo não vai acreditar, eu só sei daquilo que eu vi, o que eu senti, estou dando uma interpretação aberta de devas, não estou preso a área nenhuma, e sim compartilhando o que se vê fora do corpo. Atualmente, né, Wagner, você está full time, partilhando, compartilhando suas experiências, seus estudos, suas pesquisas, os cursos, vivências, entrevistas, a agenda super cheia, a gente se sente até honrado de você estar aqui no programa uma vez por mês com a gente. Mas naquela época que você teve o primeiro contato, que você estava desempregado em região de emprego, com o que você trabalhava e como é que se conciliava o trabalho do cotidiano com as práticas espirituais e os cursos e as palestras? Eu trabalhava em escritório, trabalhei com contabilidade, eu trabalhei em várias empresas do Rio na parte econômica, contabilidade e tal. E na época, o que eu fazia? Samuel, eu trabalhava das 8h às 18h, com uma hora de alvoço. Então eu tinha tempo quando chegava em casa. O que eu fazia? Chegava em casa, tomava um banho e antes de jantar, eu tirava meia hora, 40 minutos para irradiar energia em silêncio para o mundo. Desde os 19 anos que eu fazia isso. O que eu já sabia fazer, estava bem desenvolvido. Com 20 anos, cara, eu estava dentro de uma sessão desobsessora dos principais médiuns. Porque embora eu tivesse pouca idade, as saídas do corpo me traziam um outro horizonte além da mediunidade. E mais tudo que eu lia de todas as áreas. Então eu tinha assim um feeling para perceber as coisas. Foi aí que eu comecei a dar palestra com 19 anos, cara. Mas eu trabalhava numa empresa preso no horário de trabalho. Então eu chegava em casa, tomava um banho, irradiava energia, comia e não ia ver televisão. Eu ia ler, estudar, escutar rock progressivo. Que era o meu momento à noite. E aos finais de semana, eu jogava bola, estava casado, tinha meus amigos. Sabe, eu jovem normal, mas essa parte espiritual, ela sempre foi muito importante, né? E naquela época, eu não estava trabalhando diretamente com isso. Eu tinha o período à noite e dava palestras aos sábados, às vezes aos domingos. Até que, quando eu vim do Rio para São Paulo, por volta de 88 para 89, que eu tive uma proposta de trabalho, que eu vim para cá e acabei ficando aqui. Fui adaptando a minha vida. Hoje eu trabalho com algumas editoras remoto, com revisão, trabalho com algumas. Fiz consultoria para várias. Trabalho em casa, no computador, mas tem compromisso. Eu estou cheio de trabalho em casa. Mas eu posso disponibilizar o meu tempo. E às vezes trabalho mais do que quando eu estava na empresa. Quer dizer, essa semana, eu vou sair daqui, eu vou para a reunião do grupo de estudo do IPPB. São 100 pessoas, toda quarta, cara. Hoje vai ter um material especial sobre ataques extrafísicos e autodefesa e modalidade desses ataques e tipos de defesa de uma pessoa, tanto na área mediúnica, quanto na área projetiva, com uma prática nova que os amparadores me deram ontem, uma prática maravilhosa de visualização que eu vou estrear com a turma hoje. Amanhã, eu vou estar fazendo uma live meio-dia e à noite, eu vou estar no programa de rádio ao vivo lá na Rádio Vibe Mundial. Sexta tem palestra, 200 pessoas. Sábado tem um curso mais 90. Domingo, eu estou no evento, que é o Bazar Místico. Às 18 horas, ali na Liberdade, vai estar cheio também. É assim, cara, é muita coisa. Escrevendo texto, revisando livro, cara, fazendo isso, é muita coisa. O pessoal pensa que a gente que mexe com essa área fica em casa meditando, fazendo on, cara. Não tem a menor ideia da quantidade de trabalho e outra. Você lida numa palestra com um grupo, você leva horas para se recuperar, porque a tua energia está envolvendo tudo e é claro, você está duas, três horas em pé, falando, você sabe, você dá palestra, sabe como é câncer, você está lidando com a energia das pessoas, né? Então, o desgaste é grande. Não dá para você chegar e fazer uma palestra em cima da hora. Você tem horas antes para montar o tema da palestra, se preparar energeticamente quando você volta a dar uma calibrada de novo. Não é só a palestra ou o evento que você vai e o contato com as pessoas. Às vezes vem uma, tem uma entidade obsessora do lado, o mentor teu pega o cara e gruda na tua hora para você levar para casa. Ainda tem que tal passe no cara depois, mas eu estou acostumado e me sinto muito bem fazendo isso. Que beleza. Uma das mães, você falou também sobre que esses seres, os devas, eles assumem uma forma como assumir naquele momento uma coluna de luz, outros como se fosse uma asa. E o que você pensa sobre a ideia desses seres terem ou não terem chakras? Ah, não. Não há essa possibilidade. Inclusive, Samuel, não é porque não tem ali. Numa das imagens do Geoffrey Rhodes tem um com chakras, o chakra da testa do peito e, se não me engano, o coronário. Todo ser tem que ter fulcros energéticos por onde há uma troca de energia com o meio em torno. Cada corpo sutil tem um conjunto de chakras dentro daquela vibração, senão não teria como trocar. Então, por exemplo, vai um deva desse, ele está com a forma humana onde estende as mãos extrafísicas. Por onde vai sair energia? Pela palma da mão dele. Tem que ter um fulcro de energia como sair agora. Acredito, sim, que a vibração e as cores desses chakras não são iguais aos nossos. Deixa eu revelar uma coisa aqui também, Samuel. Uma vez, um extraterrestre, que era uma presença de outro lugar em corpo astral, não estava em corpo físico, sugiriu para mim a imagem do losango, né? Um significado de união espiritual. E ele falou assim, em planetas avançados, raças mais avançadas têm o chakra em forma de losango. E só raças atrasadas têm o chakra em forma de roda. Samuel, chakra em Sanskrit é roda de luz, quer dizer, e se raças atrasadas têm o chakra em forma de votos, e a maioria da humanidade nem sabe o que é um chakra, você calcula o desnível evolutivo. O cara falou para mim, só raça atrasada têm o chakra em forma de votos, porque teria deles e outros formatos em relação a um meio ambiente, a um corpo, talvez não tão antropomófico assim, que esses chakras iriam também avançando e o corpo energético dos caras é tão sutil que não tem como a gente mensurar isso. Em um desses momentos de tanta correria e tantas conexões que você faz, cursos, atividades, de vez em quando você recebe uma massagem, recebe uma acupuntura. Olha, eu estou precisando de uma já, viu Samuel? Porque muitas horas em pé toda noite, né? é muito tempo falando uma massagem. Eu estou precisando, sabe? De vez em quando é bom uma sessão de acupuntura, é bom a gente cuidar também, se reciclar, ir na natureza um pouquinho. E eu tenho meus momentos bons de boliche, de futebol que eu adoro, de namorar, sabe? Dentro do cotidiano das coisas, eu me divirto não a balada que o pessoal faz, eu me divirto uma balada mais light, mais tranquila que você precisa, como médium, como sensitivo, ter o pé no chão. Samuel, quanto mais sensível uma pessoa, mais pé no chão ela precisa ter para não desequilibrar. Eu conheci muitos sensitivos bons ao longo da vida que desequilibraram porque não tinha âncoras. O que são âncoras? Um grupo de amigo para sair, para falar besteira e contar piada, não para ficar o tempo inteiro falando de algo espiritual que a pessoa vai ficar bitolada. Ir ao cinema, ir à praia, ir ao boliche, gostar de um futebol ou ter um hobby que a pessoa gosta, eu sou apaixonado por música, igual você. Por sorte, adoro ler. Então, eu tenho um monte de coisa que me deixa contente, principalmente a música. Chego cansado, coloco um CD do Yes, por exemplo, escuto uma música elaborada do Yes, do Gentle Giant, escuto o vocal do Freddie Mercury no Queen, a guitarra do Pink Floyd, a dramaticidade do Genesis, as bandas que eu gosto, a guitarra do Jimmy Page no Led Zeppelin. sabe? Isso me traz um contentamento que me deixa alegre. E outra, hoje, eu estava sentado em casa esperando o Diego e o Rodrigo me dar a carona para cá e aí, eu comecei a pensar no mantra Onama Ganesha Ya, o mantra relativo ao Ganesha, me deu uma alegria, cara, eu preenchi o mantra mentalmente nos meus nades e chakras, permeando aquilo, me deu uma alegria antes de vir para cá. Quer dizer, antes de vir para cá, eu já estava alegre por poder vir para cá e poder estar aqui, ainda mais falando de devas, que é um tema não tão aberto e comentado assim, eu já estava alegre antes de sair, alegria como estado de consciência, eu não tinha um motivo. E mesmo que eu não saísse de casa ali, eu estaria com Onama Ganesha Ya, não como mito ou como dependência de um mantra, um estado de consciência que estava ligado ali comigo. Já vou voltar aqui para essa questão da acupuntura. É que você lembrou do bolicho, gente, se você for jogar com o Wagner, cuidado que ele tem uma jogada efeito bioenergia. Não é isso não, pessoal, é umas bolas de efeito que eu aprendi no bolicho que ela vai girando e ele bate, aí o cara fala essa é bola mediúnica, não era não, era técnica. Que ótimo, porque eu lembrei que você contou uma experiência de que você estava em uma sessão de acupuntura e aí você entrou em estado alterado de consciência e teve também percepções com esses seres. a acupuntura é claro, é uma terapia maravilhosa, sou fã da acupuntura sempre que eu posso e a acupuntura o ideal é que ela seja profilática, não é Samuel? Não precise, faz uma só para você sentir a energia no teu corpo bem, tratar o corpo direitinho e várias vezes tendo relaxado ali com as agulhas aplicadas o chakra frontal abria e eu via algo em torno no ambiente eu via algo à distância várias vezes, Samuel. E outra coisa que eu posso colocar aqui é um pouco fora do tema dos devas, mas é legal, desde jovem eu via mentores chineses também e esses chineses plasmavam filetes energéticos que pareciam agulhas finíssimas, mas era um feixe de energia em forma de agulha condensada e espetava em pontos energéticos na hora da saída. Então eu descobri que havia acupuntura no plano extrafísico e outra, acupuntura surgiu na China antiga, né Samuel? A pergunta é, surgiu na China e os chineses passaram para o lado de lá e levaram para o lado de lá ou já existia lá e alguns chineses captou e desenvolveu aqui? Eu acho que primeiro existia lá e eu tenho notícias também de chamães de que outrora aqui na Amazônia havia acupuntura com filetinhos de bambu, de coisa que eles faziam e já sabiam em determinados pontos. Mas é claro que a acupuntura chinesa ela se especializou. Então tem trabalho de acupuntura fora do corpo, uma pessoa pode ser levada durante o sono e ser espetada no corpo astral, que não são agulhas compradas aqui, são plasmadas lá. E nos lugares extrafísicos, centros de cura, cidades astrais por sobre a China, o tratamento lá e a acupuntura também, Samuel, nos espíritos desencarnados, como se espalhou por vários lugares. Então existe isso do lado de lá e às vezes na hora que você está numa sessão de acupuntura, um mentor extrafísico que trabalha com acupunturista, enquanto no plano físico está sendo espetado, ele concomitantemente espeta o duplo ou o corpo astral concomitante ao mesmo tempo. Você estava comentando sobre esse chakra diferenciado dos extraterrestres como sendo um losanglo, e muitas vezes nesses contatos com seres extraterrestres se atribui, fazendo um paralelo aqui com o Star Trek, uma postura mais de Spock, mais racional para os seres extraterrestres. E no caso dos devas, como é que é essa expressão? São mais racionais? São mais emocionais? Como é que você sente esses contatos? Nenhuma dessas, não tem como classificar. Se você vai falar do Star Trek, o senhor Spock, era aquele cara científico, totalmente lógico, ele veio de vulcano, lógico. Mas esses devas, você não nota emoção como a nossa e você não nota intelecto como o nosso, é uma maneira consciencial de olhar, não há como a gente entender, parece uma outra escala evolutiva, você vê que é muito acima da nossa, mas não há nenhum sentido de humilhar a gente ou de se sentir superior, simplesmente ele é daquele jeito e a gente é desse jeito, no momento. não tem frieza intelectual, mas não tem manifestação emocional perceptível, mas o olhar emana um amor enorme, cara, não há como entender. E outra coisa, a parte de extraterrestres serem racionais, depende do tipo de extraterrestre, tem várias raças aí há tempos visitando a gente, tem umas parecidas com a gente, uns mais emocionais, outros mais mentais, mas há uma variedade muito grande. Outro ponto também ligado a essa questão dos devas, é possível um ser humano incorporar um desses seres da natureza, um desses devas? Um deva não, eles não trabalham com a mediunidade clássica da psicofonia ou a psicografia ou a psicopictografia, um ser desse, Samuel, de onde ele está, ele irradia direto pelo teu chakra coronário, no teu corpo mental, um blocão de ideia, você começa a escrever, ele não precisa espacialmente, tá? É um outro tipo de corpo mental a corpo mental conectado, ele pode inspirar um artista a fazer uma pintura e o jeito do artista vai pintar com a sua característica, mas a ideia veio e os devas da música inspirando grandes, ontem, deixa eu contar uma experiência aqui também em primeira mão, vai ser inédita aqui pro pessoal hoje, eu vou contar pro pessoal no grupo de estúdio daqui a pouco, eu estava ontem no quarto, sete da noite, anotando coisas pra aula que eu iria fazer às oito, tem um grupo aqui no Brooklyn que está fazendo ainda remoto, porque o pessoal ainda está, a casa que tinha não tem mais, por enquanto a gente está fazendo pelo Zoom, esse grupo tem 15 anos, né? É um grupo fechado, todo mundo se conhece bem e as reuniões eram presenciais e estão pelo Zoom no momento. Estava preparando a aula, Samuel. Aí eu me lembrei de um CD que você conhece, veio do nada há anos que eu não escutava, Constance Demb Faces of the Christ, Faces de Cristo, lembra? É um CD muito inspirado, a Constance Demb, segundo histórias, foi contratada pra fazer a trilha sonora por um documentário do Santo Sudário. E ela levou meses, até o dia que ela conseguiu a inspiração, ela não queria fazer algo técnico, ela estava esperando descer uma inspiração pra ela fazer. Quando desceu, ela fez a trilha sonora inteira, Faces of the Christ. Quando ela foi apresentar, já tinha passado a época e outra foi escolhida outra trilha. E ela fez o trabalho na Descobre e precisava decorar a gente uma esfera crítica, Samuel. Você conhece, lembra dele? Quantos trabalhos de energia eu já fiz com ele. Coloquei ali, veio do nada essa intuição. Fechei os olhos, cara. Deixei as anotações de lado, falei, daqui a pouco eu continuo. na hora que eu fecho os olhos, o chakra frontal abre assim, espontâneo, um clarão, uma coluna de luz. Dentro da coluna de luz, um rosto, cara. Sabe de quem que era o rosto? Da mentora extrafísica Joana de Ângeles, que trabalha com o Divaldo Pereira Franco. Em silêncio, só me olhando, pelo olhar, vi uma doçura. E ontem mesmo eu tinha falado com o secretário do Divaldo, que é o Lucas Milagre, né? E me aparece que a gente tem uma certa ligação aí de trabalhos espirituais e na semana passada eu estava conversando com uma pessoa do Rio de Janeiro que tem um grupo de mentoras que são admiradores da Joana de Ângeles. Então eu tinha falado dela, o rosto dela. Samuel, na mesma hora, desceu assim na minha mente. Corda do Sol. Vinha essa expressão Corda do Sol. Repetiu três vezes e aí sumiu. Eu falei, porra, isso é a Joana de Ângeles. Corda do Sol. Aí fui olhar rapidamente no Google o que era a Corda do Sol. É uma área do bar, né? Chama-se Corda do Sol. É um movimento, é uma área dentro de um movimento grande que homenageia a vida e o sol e que ele fez inspirado no Evangelho. Você vê a sintonia. Ontem, escutando. Então, uma coisa dessa igual do bar, essa área que a pessoa pode clicar agora no YouTube, entra lá e coloca Corda do Sol bar, vai abrir várias orquestras. É uma música famosa do bar, né? E aí, por que que vê isso na minha mente? Certamente inspirada ao bar por algum deva da música. É claro que tem o trabalho do bar, a inspiração dele, não se pode tirar o potencial humano. Eu tô falando a inspiração secreta, que nunca é do homem, ela vem do alto. O homem tem sua própria inspiração, mas aqui, envolvido nas coisas daqui, essa inspiração tá revestida com a mente racional daqui. Muitas vezes, pra dar um start, precisa de um toquezinho de fora. É esse toque que o deva joga. Quando entra aqui, o músico vai criar uma composição maravilhosa. Um poeta vai fazer um poema maravilhoso. Um escritor escreve um texto inspirado. Um músico vai fazer uma composição incrível, Samuel. O escultor vai fazer uma escultura. Então, vários desses devas trabalham com a arte, porque sem arte, você já imaginou a humanidade sem arte, cara. Sem cultura artística, sem música, sem pintura pra trazer cores, imagens, sem escultura, cara. Sem poema. Você tá de sacanagem essa humanidade. Hoje, tão zoada, seria mais zoada ainda. Eu chego em casa, depois de uma canseira, de um curso, vou ler o Fernando Pessoa e me ilumino. Vou ler Cabi, Jalá de Jim Rumi, Olavo Bilac. Cara, e fico, pô, como é que esses caras passaram por aqui? Aí vou escutar uma música, um solo de guitarra que eu gosto, e falo, que maravilha! Valeu a pena ter cansado de dia pra escutar esse solo. Então, coisas que você vai achando muito legal. Por exemplo, eu chego em casa, o Rama tá sempre atrás da porta me esperando. E hoje o Rama veio comigo. Eu não tinha com quem deixar. Ele tá aqui embaixo da mesa, entre eu e o Samuel. Chego em casa, ele tá atrás da porta, o brilho dos olhos dele quando ele me vê, aquela alegria. Você vê o brilho do olhar refletido de um ser ou de uma pessoa que te ama, cara. você tem duas crianças, sabe? O carinho que você tem, o teu olho brilhante, chegou em casa e encontrou suas crianças. Momentos de um dia de sol em que caiu uma chuva, o cheirinho de terra molhada, que bênção, cara! Né? Ou num dia de frio, abrir o sol. A gente precisa achar pequenos milagres nas coisas do dia pra valer a pena estar vivendo por aqui. Pra mim, um dos milagres é a música, cara. Já pensou, Samuel, atravessar uma encarnação sem música, cara? Como é que ficaria pobre? A gente não pode depender das coisas, mas que as coisas existem e existem. Tem pesquisador chato que acha que tudo é muleta. A arte é muleta, a música... Então tá, fica chato sem música, tá? Porque a pessoa fica chata pra caramba, seca. Que nada, você tem a parte artística por onde entra muita coisa legal de inspiração. Esses seres, né? Os devas, esses seres da natureza, eles podem trazer esse estado de consciência, essa sintonia que você trouxe, né? O que é... Vou formular em pergunta que fica mais fácil. O que é suca? Suka é uma expressão do sânscrito muito usada no hinduísmo antigo, principalmente no yoga, um estado de contentamento interno, Samuel. Um estado de êxtase interior que você não tem como explicar pra alguém de fora. Alguém fala assim, por que você tá contente? Carro novo? Não. Relacionamento novo? Não. Ganhou na lota? Não. Então por que você tá contente? Não sei. Um estado de consciência abriu aqui e eu tô bem-humorado mesmo nesse mundo caótico tem alguma coisa legal que me dá força pra viver uma alegria que eu não sei de onde tirei, cara. Simplesmente ela existe. A pessoa de fora não vai saber explicar. Então vamos dar um exemplo, Samuel. Você tá numa empresa de propaganda. Eu e você trabalhamos com uma equipe. Estamos há meses tentando conquistar a conta publicitária de um cliente grande. A gente vai ganhar uma boa comissão. eu chego um dia no escritório quatro da tarde e falo assim, Samuel, foi fechado o contrato. Vamos ter a conta daquela grande empresa na nossa agência. Galera, vem pra cá. Todo mundo vai ganhar uma comissão boa. Todo mundo contente. É quatro da tarde. Eu falo assim, quando der cinco, seis horas, vamos descer aqui embaixo pro bar, fazer um happy hour e comemorar. Isso é do jogo, da vida. Desce lá, um toma cerveja, outro toma o Guaraná, mas tá junto. Tá? Isso é o contentamento por algo do mundo. Justo. Agora, Samuel, estamos num trabalho de cura. Eu, você e mais um grupo. Aquele dia foi difícil, pessoas complicadas demais, entidades cavernosas, cascuda, desgastaram. E a gente tentou fazer o melhor no final da reunião. Tá todo mundo cansado fisicamente, mas de alma lavada. porque fez o melhor que podia, né, cara? Todo mundo com contentamento interno. Esse contentamento é suco. Aí eu viro e falo assim, Samuel, já que fizemos um bom trabalho, vamos descer pro bar e tomar uma pra comemorar? Nem pensa. Fala, não, eu quero ir pra casa e ficar sozinho comigo e isso que eu tô sentindo. Isso é suco, um contentamento espiritual. Não há como explicar pra alguém de fora. É um estado de consciência. Então, esses devas, ao dar um toque, é um toque suca. Entra uma atmosfera que, é claro, tem que ter algo em você também na sintonia daquilo. Não vai dar pra um deva fazer isso com uma pessoa cheia de ódio. Então, você começa a sentir esse monte de coisa, aí você verte um texto legal, irradia uma energia pra humanidade, monta uma palestra legal, vai fazer uma live pra contar aquilo cheio de alegria que você quer compartilhar. Compartilhar não é doutrinar. É você compartilhar, você sabe que tem outras pessoas no mundo que também sentem aquilo. Você não tá querendo doutrinar ninguém, nem converter ninguém, cada um segue o que quiser. Mas você sabe que tem outros que, por ressonância, falam, isso aí que esse cara falou bate com o que eu sinto ou com o que eu já vivi. E é pra estas pessoas que você conta isso. Não tá objetivando converter um cético a nada ou que um religioso mude a linha dele. Eu não quero nada disso. É alegria, suca. Tem outras pessoas sentindo suca e um hindu ainda vai colocar a nanda, que é bem-aventura. Suca a nanda. E uma coisa, Samuel, um cara que você gosta muito, viaça, ele tinha um filho chamado Sukadeva. E diziam que o filho era mais avançado que o pai, cara. Chamava Sukadeva, divindade do contentamento espiritual. Muito bem. Olha, quero avisar vocês que vão daqui a um minutinho, dois minutos, fazer mais uma pergunta aqui pro Wagner. Eu vou intercalar com a participação de vocês. Hoje a gente não vai contar aqui com o Diego, ele tá aqui, só que eu não consegui arranjar um computador, então eu tô selecionando aqui... Aliás, aqui o estúdio hoje tá lotado, tem o Diego, né, que mora em Campinas e veio junto com o Rodrigo, que mora em Valinhos, ótimo, flautista e terapeuta, e o Igor, que tá do Rio de Janeiro visitando a gente, amanhã vai num podcast comigo e vai vir aqui um dia também, você vai fazer remoto com ele, sob mediunidade, ele vai acrescentar um monte de coisa, quer dizer, tá cheio, e mais o Urama que veio junto. Aqui, muito bom. E nessa questão dos devas, qual a importância da ação secreta e silenciosa desses seres espirituais, os devas, até que também os seres humanos, encarnado ou desencarnado, em sintonia, em vibração para o mundo, qual a importância disso, e também essa ação silenciosa dos devas em relação ao mundo? É, é o seguinte, normalmente, como são seres muito sutis, são pouco, vistos e pouco descritos, é mais fácil ver um espírito da natureza, né? E esses devas, esses seres elevados, eles têm uma função, cara, de secretários do divino cuidando do escritório, vamos chamar assim, numa ação secreta e invisível sem ser ou extensiva. Eles trabalham com portais, vem cá, Rama, vem cá um instantinho, ele quer aparecer, a gente falou dele, peraí. O pessoal que conhece, ele está aqui, cara, olha para lá, Rama, olha aqui, olha lá, não, não está na hora de brincar, olha lá. Eita, aqui, esse cara estava querendo subir aqui, fica aqui quietinho, tá? E daqui, ele vai para o grupo de estudos também, e ele trabalha, o Samuel, com portais energéticos enormes, cara, eles dominam passagens de energia, né? E é claro que mentores espirituais do plano extrafísico operam também sob a orientação, às vezes, desses devas que eles percebem melhor, só que esse é um tipo de conceito muito alto para a população do mundo. O próprio conceito de mentores, a maioria não aceita, imagina devas, né? Que são seres numa escala dessa avançada, trabalham com portais enormes, a assistência deles, Samuel, é sempre coletiva, não é individual, cara, ele não vem por você ou por mim, mas se nós estamos produzindo algo coletivamente útil, aí vem uma inspiração, e de repente você está aqui, você já fez tantas entrevistas com tanta gente aqui na Consciência Próspera, pô, são quantos? São centenas, Samuel. 860 eu contei em dezembro. Isso em 10 anos de programa e quanta gente você trouxe de áreas diferentes para contribuir, isso é legal, universaliza, ninguém é melhor que ninguém, traz todo mundo diferente, deixa que quem está assistindo filtra e pegue o que achar de melhor, é mente aberta, nada de ficar fechando o pacote, competindo com um grupo, quem faz isso é atrasado, vamos falar claro, ficar competindo com o outro, ah, meu grupo é melhor do que o do outro, isso não existe, existe o que cada um está fazendo, se aquilo é evolutivo e produtivo, no meio onde se está, é isso, então você está fazendo um programa, você está para uma coletividade, 800 e poucos palestrantes, bem provável que espiritualmente tenha uma assistência para que isso possa ocorrer, é o teu trabalho, o estúdio é teu, todo esforço é teu, você gastou dinheiro para poder montar um estúdio, comprar equipamento, né, mas olha o serviço que você está fazendo, trazendo um monte de gente e tudo isso fica gravado, as pessoas entram com a consciência próxima, pode viajar meses assistindo entrevistas, é algo coletivo, então me arrisco a dizer, algo coletivo, feito a nível de esclarecimento ou de assistência, pode ter seres invisíveis que você nunca viu, só que você vai ver um mentor aqui, um ali, mas você está esquecendo que o universo é compor de vários níveis, tem seres às vezes ligados à nossa evolução e à dos mentores, operando em um nível mais alto. Muito bem, deixa eu colocar agora aqui duas perguntas da Nathiele, coloco aqui na tela para vocês verem, ela pergunta, as fadas centauros são devas e as estrelas são devas? fadas são consideradas elementais, espíritas da natureza, Samuel, e lembrando, não é fadinho igual a cinho do Capitão Gancho Peter Pan, cara, tá? Fadas é um tipo de espírito da natureza que a humanidade revestiu desse jeito, como vai falar de duende, você imagina, duende que vai dar sorte no amor, cara, você está louco, isso aí é um estereótipo, você está falando de seres da natureza que operam, deixa eu contar outro caso, Samuel, eu estava eu estava no Rio Grande do Sul num sítio e eu escolhi uma árvore grandona para fazer um acoplamento áudico com ela, igualzinho o xamã faz, o iog, o médium, abraça uma árvore, Samuel, eu botei as duas mãos, o tronco era largo e encostei a minha testa para tentar sentir aquela árvore frondosa, eu fui atraído para ela, Samuel, eu encostei a testa, desce um ser que estava dentro da árvore, rente a mim, dois olhos vermelhos e o barulho que eu escutava na minha mente, hum, como se fosse um guardião, cara, veio ver o que eu estava fazendo com a árvore, o que é aquilo, um espírito da natureza dentro da árvore, e aí mentalmente eu falei, olha, eu não vou fazer mal nenhum, só estou fazendo acoplamento áurico, olha a minha energia, de alguma forma ele liberou e foi lá para cima, mas ficou me olhando de cima para baixo, quer dizer, se um cara desse trabalha dentro da árvore e alguém numa cultura vê, vai falar, tem um duende dentro da árvore, vai botar um casaquinho, um chapeuzinho, o outro vê um deva do ar, vai chamar de fada, então, tem que separar os revestimentos culturais, claramente compreensíveis, da realidade por detrás, que são formas de energia. Quem pegou a entrevista hoje com o Wagner desde o início, sabe que ele já trouxe uma prática, inclusive compartilhada pelo Ivanhoff, para entrar em contato com esses seres. Eu vou pegar uma pergunta ligada a essa experiência que o Wagner trouxe e teve e trouxe. É possível perceber uma conexão entre o manta Onsuri Anamara, Onsuri Anamara com esses seres, com esses devas? Não, é diferente. O Onsuri Anamara é um manta em sãs, evocativo da divindade súria, que seria a divindade solar. O nosso sol é uma estrela de quinta grandeza, Samuel. Existem sóis bem maiores e o nosso sol é pequenininho no meio do infinito. Mas, para os povos antigos, quando eles queriam falar da luz, qual é a luz que a gente vê mais brilhante a olho nu, a luz do sol. Então, os povos antigos falavam do sol, que não é o sol enquanto estrela física, mas a força maior que gerou sóis como aquele, um Brahma. Então, se falava do divino. Então, na Índia, da época dos Vedas, isso antes dos Upanishads, Samuel, numa Índia védica, haviam divindades celestes ligadas à natureza. Isso antes de dividir a trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, falava Indra, o deus do firmamento e da tempestade. Ágni, o deus do fogo. Varuná, o deus das águas. Súria, o deus do sol. Então, era uma divindade ligada à luz solar. Então, quando você fala On Suryaya Namahá, On Namah Suryaya é uma evocação dessa força, esta luz solar, que na verdade não é o sol, mas dentro da cultura hindu antiga é a divindade solar. O que se desconfia é que ao fazer um mantra desse você evoca devas solares, que é claro, não vivem dentro do fogo do sol, mas no campo astral do sol, que não é físico. E isso fica difícil para a pessoa cética compreender. Operam, e veja, o nosso sistema solar tem oito planetas girando em órbita, porque Plutão, que era o nono, foi rebaixado para planetóide. Então, são oito oficiais. Pode ser que descubra um ou outro planeta e ainda não, visto, mas oficialmente até agora oito. Girando em volta do sol, a Terra é o terceiro. Você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o nosso sistema solar pequenininho. Se o sol garante toda a vida desse sistema solar com oito planetas, toda a energia que emana disso envolve a energia disso tudo, no campo energético também. Tem seres que mexem energeticamente na natureza. Se a natureza da Terra depende da luz solar, tem seres também ligados a essa vibração. Mas não é do jeito que você fala, deixa eu sair do corpo e entrar no sol. Não é isso. É uma outra vibração e seres que operam controlando o sistema solar e as raças, seja a nossa ou outra, porque pode existir raça, que está no duplo etérico de um planeta, vai uma nave e diz que não tem vida lá. Agora, o universo é enorme. Cada sol controla um pequeno pedaço daquele ponto na galáxia. Então, o nosso sol ao controlar oito planetas e um deles, que é o nosso, pelo menos reconhecido com vida, é claro que a nossa vida vem dali. Não tem como não ter algo espiritual regulando de lá para cá. E é claro que o universo inteiro existe um sol central. Brahman, Alá, sei lá, Deus, Mãe Divina, chama o nome que quiser. Eu só sei que a gente não sabe nada. Outra dúvida que pode surgir também para quem vai pesquisar na internet, qual a diferença entre os Devas e os Asuras? Asuras é uma expressão do sânscrito. Normalmente, são consideradas entidades num nível um pouco mais baixo. Por exemplo, demônios são Asuras. Ah, tem uns Asuras perturbando ali. Tipo, obsessor dentro do contexto hindu. Só que o termo Asuras, ele não se refere apenas a espíritos desencarnados. Se referem a, por exemplo, elementares controlados por magia para prejudicar alguém e outras coisas. Mas é, em suma, entidades inferiores do panteão hindu. Acho que eu tenho até uma pergunta que era bem relacionada com isso, só que eu não sei onde é que você está. Bom, vamos chegar nela. Se eu só avisar aqui que tem bastante gente que está acompanhando aqui. Olha aqui, está falando assim, eu estou te esperando em Portugal, Ricardo. Eu vou estar em Portugal, Samuel, entre os dias 6 e 11 de setembro, fazendo uma palestra e um curso em Lisboa. Vai gente de vários lugares da Europa, vai ter gente para caramba lá. Vai ser uma palestra aberta sobre saídas do corpo e um curso sobre chakras e bioenergia. E o grupo que está me levando lá é muito organizado. Muita gente vai da cidade do Porto para lá, vai do Algarve. Vai ser um evento legal que vai ser o primeiro de vários. Olha aí. Aqui, olha aqui, o Madame Apathy acabou de responder. Quando vai ser o curso dele em Portugal? Acabou de responder. Entre 6 e 11 de novembro, em breve, vai ter uma divulgação no Instagram meu, vagrandeloibor, arroba vagrandeloibor, vai estar o banner lá e no site do IPPB com detalhes todos como é que vai ser. Mas já está acertada essa data e vai ser bem legal. Que legal. Ela está dizendo aqui que ela mora na França e vai ver se consegue ir lá para... E o melhor, Samuel, eu conversei ontem com a editora Luz da Serra que edita alguns dos meus livros e eles conseguiram uma distribuição em Portugal. Quietinho, quieto, quietinho, Ramon. Conseguiram uma distribuição em Portugal, eles vão mandar o livro para lá dois meses antes, sem livros, vão para Portugal durante o curso e a palestra. O distribuidor vai levar os livros lá, então vai ter acesso ao Viagem Espiritual, à Projeção da Consciência, 58 imagens coloridas e está saindo uma nova edição do livro também, Samuel. E o livro vai ter lá para o pessoal de Portugal poder adquirir, como é o mesmo idioma, vai facilitar. O Samuel pegou o Rama no colo. Eu não tinha com quem deixar ele hoje, Samuel, então eu tive que trair. Ele vai comigo daqui lá para o grupo de estudos. Olha, que beleza. O Gerson está por aqui também, é um Gerson. Ele vai pular o teu colo aqui, passa ele aqui para mim, me dá aqui. Oh, cara, fica aqui um pouquinho, o papai já vai te dar atenção. Fica aqui na mesa, igual você fica, lá no IPPB, deita quietinho, vai ficar aqui, isso, juntinho. que ótimo. O Gerson também está falando que está em Portugal, bastante gente de Portugal. Eu pensei que até bem menos pessoas aqui hoje acompanhando, mas a Rose também está por aqui, muita gente de Portugal para acompanhar aqui também. vai explicar para o pessoal, Samuel, o que a gente está fazendo de tarde, porque, por exemplo, hoje é quarta, eu vou dar aula de noite, então o horário que eu estou podendo, eu estou com tanta atividade, eu só posso vir à tarde, então combinei com o Samuel, uma vez por mês, uma quarta, uma quinta, eu venho à tarde, por isso a gente está fazendo no outro horário. Bom, mas que bom que vocês estão aqui, vocês são quase 700 pessoas batendo aqui ao vivo. vai ficar, muita gente vai assistir depois, então é legal, poder estar compartilhando. Muito bem, olha só quem perguntou aqui, vou ter que colocar ele, ele colocou a pergunta que não está no tema, mas eu vou colocar aqui porque ele está aqui, Rodrigo Beti. Ah, o Rodrigo Beti, de Valinhos. De Valinhos, ele falou assim, acordar, sentir um cheiro característico de pólvora no meu quarto. Pergunta, o corpo astral tem a capacidade de trazer esses aspectos físicos? Ou pelo sonho, eu deduzi e recordei do cheiro? É, por exemplo, ele pode ter percebido algo, porque quando a pessoa está fora do corpo, Samuel, com o corpo extrafísico, ela não está usando os cinco sentidos do corpo, está adormecido e vazio dela. Para você sentir um cheiro, o seu olfato vai perceber as moléculas se manifestando no ar e você vai captar e detectar um cheiro. O corpo astral não vai detectar cheiro, mas a mente sabe, na hora que encaixa no corpo, ao interpenetrar o cérebro, o cérebro busca o mais próximo aqui para poder dar ideia do que foi visto ou percebido. E aí, isso pode se configurar como um cheiro, que seja de qualquer coisa. Mas é a forma que o cérebro converteu a percepção de lá para cá para a pessoa entender isso na vigília. E por falar em Portugal, Élder Corrêa também está compartilhando. Élder do Porto, Élder é bom cara, bom pesquisador. Ele falou assim, eu tive uma projeção com um ser que pelas suas características pondera o tecido do reino dévico, de acordo com o que você estava trazendo aqui. Tinha seres muito pequenos em seu entorno e ele era muito alto, orelhas em bico e cabelos grisalhos. Detalhe, pode ser um deva plasmado com elementais em volta. Agora, isso pode ser uma presença de fora também. Essa terrestre que pode ter aparecido ligado à espíritas da natureza. Agora, o mais provável, um deve, porque ele viu de cabelo grisalho, o cara plasmou mais ou menos uma forma humanoide para ele perceber. Você está recebendo aqui muitos elogios, mas o Rama está ganhando. Ah, o Rama sempre ganha. E aí, tem a da Luciana, vou colocar aqui, vai registrar a Luciana sua mensagem. O Rama é lindo e o pai também. Opa, obrigado, viu Luciana? O Rama sempre me ganha. Muito bom. Aqui tem a pergunta do Antônio, eu tenho que mudar a câmera, Antônio de Oliveira. Olá, Wagner Borges, muito se fala dos dévores. Poderia falar um pouco dos pretas? Ah, os pretas é outra coisa. É um conceito de algumas linhas budistas, não todas, que são entidades famintas, tipo assim, os espíritos famintos, que estão à cata de energia, vampiros energéticos, os caras estão com fome de energia, se fala os pretas. Por isso, em algumas linhas budistas, principalmente tibetana, em algum lugar do tempo, tem um lugar para você botar fruta e comida para os pretas, para que eles vão lá e absorvam a energia daquilo, que não é só a energia do alimento, mas aqueles alimentos estão interpenetrados pela vibração dos mantras que os monges cantaram junto e suas energias. Aí, os caras vão lá e drenam aquilo e se sentem bem e vão embora em paz sem fazer mal. Os budistas têm trabalho de compaixão, Samuel, no Vietnã, durante a guerra e depois no Camboja, onde muita gente desencarnou por causa da ignorância e a violência humana, com o tempo, muitos monges budistas cavavam a terra para achar valas comuns onde centenas de pessoas tinham sido jogadas e executadas coletivamente durante a guerra. O que eles faziam com aqueles corpos que já eram esqueletos, Samuel? pegava principalmente a caveira, pegava e colocava numa parte do templo, lavava aquela caveira, passava incenso, cantava a manta e colocava. Colocava aquele monte de caveiras que eles tinham recolhido das covas coletivas. Faziam mantas em respeito às pessoas que tinham partido. Uma assistência que não era para a caveira ou para o corpo, mas para possivelmente pretas que tivessem em volta ou presos àquilo ou tentando se alimentar daquilo e prejudicando a população. Então, os pretas são entidades famintas, pelo menos em algumas linhas budistas, não todas. Estão falando aqui que o Rama está com sede. Ele bebeu água aí? Ele bebeu pouca água. Ele está com sede, mas ele está... Botamos ali uma tigelinha de água, mas ele está muito agitado porque está ali o Rodrigo, o Diego e o Igor. Tem cinco pessoas aqui. Ele está meio pilhado. Está lá a tigela dele cheia de água. Ele está com sede, mas ele está pilhado. Ele está rajado. Só depois que você vai tomar água, né, Rama? Vamos ficar no chão de novo. Muito bom. Wagner, você vê a relação ou qual a relação que se existe entre... Já que a gente falou na parte hinduísta, né? Pritiv, Apas, Terras, Vayu e essas relações com os seres da natureza? As tradições em geral falam de quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. No Oriente Antigo se falava de cinco elementos que eram terra, que é Pritiv, em sânscrito, Apas, que é a água, Terras, que é fogo, Vayu, que é ar, e Acasha, ou Acasha, que seria aquilo para fora da atmosfera, o éter cósmico. Mais sutil que a terra é a água. Mais sutil que a água é o fogo. Mais sutil que o fogo, o ar. Mais sutil que o ar, a atmosfera, o espaço, o Acasha, o Acash, aquilo que permeia tudo e registra tudo energeticamente na natureza. Então, se dizia na Índia que para cada um dos elementos tinham elementais, seres ligados a esses elementos. Então, Pritiv, que é a terra, estaria ligada a elementais da terra e daí por diante. Pritiv, Apas, Terras, Vayu e Acasha. São cinco elementos. Agora, um detalhe, por confusão de tradução, o elemento fogo que é chamado Terras, o fogo tem uma divindade no panteão hindu que é o deus Agni. Muito evocado nos Vedas, tem um ritual hindu chamado Agni Rotra, com as lamparinas acesas, né? Passa assim para o deus do fogo purificar. Então, Agni é o deus do fogo. O elemento fogo é Terras. O deus do fogo não é o elemento. Deixa eu dar um exemplo. Aqui no ocidente, o deus das águas, Netuno. mas Netuno não é H2O. Ele é o reitor daquele elemento. Então, fogo, Terras, reitor, Agni. A mesma coisa aconteceu na água. A água é Apas, mas tem uma divindade que é o Netuno de lá que se chama Varuna. E o pessoal, na hora de traduzir o elemento, acaba botando o nome da divindade reitora do elemento. Lembrei aqui também de mais duas expressões também. Vocês sabem que o Wagner, professor, ele sabe muito também dessa parte, o que seria então expanda e taijasa? Expanda é pulsação divina. O que a ciência material fala para nós? O universo está em constante movimento. Tudo está se mexendo, tudo está em expansão, não tem fim, cara. Então, o conceito de que o universo está sempre se expandindo. Na Índia, já se falava nisso. Brahma, o criador no silêncio cósmico, resolve emanar um verbo divino. O verbo insans, que é chábedo ou pranava. E aí o mantra on reverbera, condensando a energia de Brahma e plasmando tudo. Então, esse on é a pulsação que permeia todo o universo. E como o universo está em constante expansão, o eco original do on continua se expandindo. Ou seja, se propagando, se expandindo. Isso é chamado expanda, que é a pulsação, a geração, tudo cresce, tudo se mexe a partir do comando divino, o on expandindo. Nome expanda em Sanskrit. O taijasa é uma expressão que significa algo esplendoroso. Tem dois significados. Por exemplo, Samuel, Krishna, uma aura linda, você fala, ele tem uma aura esplendorosa, então ele é taijasa, no sentido que ele é brilhante. Mas taijasa, colocado em outro contexto, se fala de três estados de consciência. A vigília, o sonho e o sono sem sonhos. Aqui é Vaishivanara, aqui é taijasa e aqui é prajinha. Três estados de consciência. Na meditação, quando se alcança um estado superconsciente, é túria, quarto estado, ou a consciência cósmica. Então taijasa, dividido em Vaishivanara, que é a vigília. Taijasa, que é sonho. Prajinha, que é sono sem sonho. Taijasa seria sonho, é o falso esplendor. Samuel, você sonhou que estava rico. Acordou, está pobre como sempre. Era uma ilusão, era um esplendor de riqueza ilusório. Então, expanda, tem dois sentidos, algo bem radiante e ao mesmo tempo. Pode ser algo que parece ouro, mas era latão. Quer dizer, um falso brilho. Depende do contexto. O George, está comentando aqui, que o Wagner fez uma música baseada em um relato seu, lá no YouTube, com o nome da música Saluba Nanã. Gratidão ao George Mesquita. Gostaria de ver Nanã, evocativo da Nanã Nuruque, a anciã dentro da Umbanda, aquela que decanta as coisas na profundidade. Eu gosto muito do conceito de Nanã. Lá em casa, Samuel, você já esteve lá, tem de tudo, tem pôster do Iés, do Pink Floyd, tem Queen, tem Led Zeppelin, tem Imanjá, Buda, Jesus, Krishna, tem de tudo. E tem uma estátua pequenininha da Nanã Nuruque, que fica numa parte da estante em frente aos discos do Iés, lá na estante. O conceito de Nanã Nuruque, a anciã, é muito bonito. Que beleza. Jorge, manda lá pelo Instagram que o Diego... Eu gostaria de ver. Vê e ouvir, né? Que aí o Diego repassa lá para o Wagner, tá bom? O Rogério Oliveira, ele pergunta aqui, olha aí, o Rogério Oliveira acho que é bem tímido, porque ele falou, oi, Wagnerão. Olha, eu conheço vários Rogéries, eu não sei qual que é. É o Rogerão. Espíritos da natureza também evolui, qual seria a finalidade? Ele está comentando que sou inspirante em projeção, estudando pra caramba e tem alguma, tem algumas, já dei até assistência, o Rogério Oliveira. Que legal. Rogério, supostamente, embora ninguém possa afirmar, Samuel, esses seres da natureza seriam uma evolução paralela a nossa, eles não reencarnariam aqui como humano, eles desenvolveriam e se tornariam os dervas. pelo menos isso é o que se fala, eu praticamente tenho tanta teoria a respeito e nenhum ser humano pode confirmar isso. Eu acredito que sim, seres paralelos que evoluem por outra via chegando nos dervas ou não. Outra possibilidade no reino, na natureza, Samuel, um princípio deixou de ser mineral e vai ser vegetal. Quando ele deixou de ser um e não é o outro, ele é um híbrido, apareceria como um ser meio vegetal, meio mineral e daí por diante entre fases evolutivas. essa é outra possibilidade. Mais participações aqui de vocês aqui no chat. A Siglis está falando assim, boa tarde, estou amando esse ensinamento, ela mora em Lousane, Suíça, e ela falou que lá é o franco suíço a moeda. Franco, então ainda é o franco. Olha, aquela loja de Zurich era muito cara, mas eu fiquei endividado uns três meses, porque Edmilson, divide no teu cartão aqui, depois eu te pago, cara, eu preciso levar esses CDs para o Brasil. Na época eram os primeiros da Deva Premal, era o Deuter, músicos ali da área da Alemanha, e lá na Suíça eu adorei Zurich, cara, que cidade cosmopolita muito legal. Tem um rio que atravessa a cidade muito interessante. Como é o nome? Estou aqui, ele falou assim, que história é essa, Wagner, que privilégio você está tendo nessa existência, show, muito obrigado por compartilhar suas experiências e conhecimentos contou, sem vários agradecimentos. Samuel, eu tenho plena certeza, não é jogo de cena não, muito do que eu vejo me é franqueado porque eu trabalho com o público esclarecendo. Se eu não fizesse esse trabalho, não teria acesso nem a 20% do que me deram acesso. E é claro, tem todo o trabalho que eu estou fazendo, mas sozinho não dava. Esse acesso me foi concedido pelo trabalho que eu estou tentando fazer aos trancos e barrancos, levando da maneira possível, cara. Isso aí, para mim, eu agradeço muito ao alto, ou estar encarnado podendo fazer a coisa que eu mais gosto, que é trabalhar com esses temas. O Maurício Mendes faz relatos incríveis. Os devas, e faz uma pergunta, os devas e os eloquins são as mesmas divindades? Na verdade, os eloquins, isso é falado mais dentro da cultura do Oriente Médio e algumas áreas esotéricas, que seriam, tipo assim, uma hierarquia de anjos, arcanjos, eloquins, são apenas classificações culturais. Já um hindu falaria de devas, marra-devas, entendeu? São apenas nomes diferentes, mas eu acredito que sejam essas manifestações dévicas, seja o anjo, seja o elohim, seja o deva, formas disso. Agora, tudo isso são apenas nomes de situações elevadas que a gente não entende a mínima. E para quem, por exemplo, está vendo eu falar supostamente de anjos, vou repetir, não estou falando de cara com asa, nem de cara com relógio, e não estou ofendendo a religião de ninguém, estou falando o que eu vejo, da forma como eu entendo, e entendo que nós como seres humanos, com essa forma, saindo do corpo, podemos virar uma bola de luz, imagina um deva. Então, é impressionante o domínio de energia, e alguém que vai falar do conceito de anjos, tem que imaginar algo elevado, e não um cara ou uma mulher lindo, louro de olho azul, de asa lá em cima, cara. Isso aí é uma coisa totalmente antropomófica, mas que eu entendo culturalmente a forma de se entender, eu estou falando além disso. Já que a gente também trouxe essa ideia dos elementos, dos cinco elementos, nas suas experiências, já que o tema é devas, experiências extrafísicas, em suas experiências extrafísicas, como é que foi você ter experiências, por exemplo, no fundo do mar, no fundo da terra, no espaço? Já teve a experiência de você, inclusive, já que foi citado no sol, em suas experiências? No sol não, mas já estive fora da terra, levado por mentores, experiência de expansão da consciência fora do corpo. A linguagem fica difícil para tentar explicar. Tive no fundo do mar duas vezes, Samuel, e aí eu dei shabu, eu falhei. Fui levado por um espírito hindu em covas abissais, fossas abissais, cara, não tem uma recha de luz. E o que eu percebi no fundo do oceano? Fossas abissais, seres enormes rastejando, seres antidiluvianos ainda em processo, por exemplo, de vez em quando, pescadores acabam pegando um calamar, um povo enorme. Fala, porra, além da conta, tem coisa maior lá embaixo que nenhuma nave humana, submarina, chega até lá. Fossas abissais, seres totalmente cegos, não chega a luz solar, se arrastando, seres enormes, antidiluvianos, que fazem parte do ecossistema, mas numa escala mais primitiva, ainda, sei lá, reminiscente de outras eras. E aí eu estou embaixo da água, e a luz que tinha era desse mentor e a minha, ele no acoplamento, deslizando, ele me levou para eu sentir esses seres, não havia perigo nenhum, mas eu sentia seres grandes se rastejando, locomovendo nessas regiões. Samuel, eu, por um erro meu, eu comecei a pensar, quanto de água tem em cima? Qual seria a pressão? Aqui não bate sol nunca, como é que é? Samuel, eu comecei a ter falta de ar lá embaixo e eu repetia para mim, eu não preciso respirar, a falta de ar continuava, um condicionamento da minha mente. O hindu virou e me deu um passe, cara, eu voltei ao normal, ele falou, se concentra, daqui a pouquinho de novo. Ele me deu um passe, eu voltei ao normal. Pela terceira vez, ele me deu um passe, eu voltei para o corpo, acho que ele encheu o saco, falou, vai embora, cara, você está enchendo o saco. Fui levado um tempo depois pelo mesmo cara, na primeira vez que me deu ali novamente a falta de ar, me deu um passe, eu voltei. Nunca mais eu fui, ele quis me levar, Samuel, dei shabu no fundo do mar projetado pelo condicionamento, tá? Aí eu gostaria de fazer um pedido a esse mentor hindu, cara, isso aí, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 61, cara, que tal dar uma chanchinha de novo e me levar lá que hoje eu talvez não vou desse shabu, estou mais concentrado, mas o cara não me levou mais lá, Samuel. Ai, que ótimo, eu estou vendo que está chegando aqui mais pessoas, já passamos de 710 pessoas, aqui ao vivo. Para esse horário, é um público muito bom, viu? Muito bacana, hein? Deixa eu colocar mais perguntas aqui de vocês, essa daqui é uma pergunta do Lúcio. Vagner, eu tive algumas projeções de baixa lucidez e mais iluminados que eu te acordei com uma paz muito grande no peito, ele pergunta o que é que significa isso, está relacionado com cardíaco? relacionado ao chakra cardiorrespiratório, é o seguinte, ele deve ter sido levado ou a um ambiente maravilhoso, ou um ser avançado se comunicou, passou algo, ele trouxe isso para cá, isso veio de lá para cá, e aí o lugar disso de sentir é o chakra cardiorrespiratório. Samuel, eu não me lembro se eu comentei na live anterior, mas mesmo assim é uma coisa legal de falar. Samuel, você vai para fora do corpo, seres elevados te levam em um plano elevado, pura luz, puro amor, cara, e você se percebe como uma esfera de luz, você fala, mato que o Samuel sou uma entidade universal, pedacinho de Deus sem terevital, meu corpo está dormindo lá na terra, e eu estou aqui nessa expansão de consciência, um amor profundo, você, o corpo abandonado temporariamente tem os ciclos do sono, uma hora o corpo vai ativar e você vai ser puxado, vai ser uma sensação de cair do paraíso para dentro da matéria, um paraíso de luz, você encaixou, abre os olhos, você está com um sentimento no peito que você não tinha quando deitou, foi a ida até lá, no dia seguinte, esse sentimento continua com você, Samuel, você vai no banco, vai no mercado, vai para o trabalho, esta energia captada lá está aqui, o que os mentores fazem com você nesse dia que você está em um estado elevadíssimo e nem você pode não ter recordado da experiência, você só está com a sensação, eles que inseriram essa energia do lado de lá chegam durante o dia, está na fila do banco ou na fila do mercado, eles aproveitam essa energia que inseriram em você e está na tua aura, eles captam essa energia de você, espalham no banco para quem está infeliz, alguém deprimido ou na fila do mercado, usa você para dar assistência, naquele dia por onde você for, você é um instrumento de amor, cara, sem saber, através de você está rolando uma assistência invisível, muitas vezes isso é a partir dos devas, levando você a um plano dévico, você passa o dia totalmente diferente, parece que tem algo em você e esse algo não vai ficar só para você, cara, precisa irradiar, naquele dia você está como um amparador reencarnado, cara, sabe, pena que isso não são todos os dias, sabe, porque a gente tem altos e baixos, mas uma experiência dessa, ela te marca profundamente. A Denise está comentando aqui porque eu vi o seu relato em relação aos seres que têm chakras em formato de losango e ela pergunta, mas Wagner, chakras, losango, gira? Não gira, aí é que está, quando você fala chakra em Santos, é roda de luz, um fulcro de luz, naquela condição ele me mostrou e era losango e na altura da coluna, nos pontos da coluna, não nas bocas, quer dizer, são conversores de energia em outro meio, que é outro lugar, diferente daqui, e o que ele falou, que os chakras em forma de roda que giram só em raças humanoides como a nossa, porque numa outra configuração, você vai ter formas diferentes. Olha, várias pessoas fizeram a mesma pergunta, vou colocar aqui a da Adriana que está mais próxima aqui para me selecionar, tá? Ela pergunta, será que os orixás seriam os devas? Olha, é uma pergunta que eu também tenho, mas como eu não entendo nada da candomblé ou de orixás, o que eu entendo é o mínimo popular que se fala, eu já vi muita gente falar isso, eu não vou me atrever a dizer isso porque eu não sei, embora hajam paralelos, é claro, tá? Agora, em se falando de seres superiores, nenhum deles é humano igual a gente, né Samuel? Não tem como, a gente está num plano denso humanoide, em outras esferas de vida, a expressão energética pode ser uma esfera, uma consciência só luminosa, revestida em cada cultura de alguma forma. agora a Luciane, aquela que fez elogios para o Rama, fez elogios para o professor, ela está perguntando, o que são pequenos pontos de luz, azuis ou lilás, que aparecem e depois somem? Mas depende em qual momento ela está vendo isso, Samuel, durante uma meditação, durante uma ativação de chakras ou no dia a dia, sabe, ela tem que colocar no contexto, se isso estiver aparecendo quando ela está meditando ou o chakra frontal dela está mais ativado, é aquilo que o Led Bitter e o Arthur Powell chamaram de glóbulos da vitalidade, o ar está permeado de prana, pequenas partículas que o pessoal chamava de glóbulos da vitalidade, então às vezes elas ficam espocando com cores diferentes no perímetro, mas você não está vendo isso com a visão normal, tá, você está vendo isso com a tela mental, agora cuidado, pessoas que têm pressão de fundo de olho aumentada, costuma ter um efeito visual chamado escotoma, pelos oftalmologistas, que são pequenos pontos que ficam brilhando na periferia, porque a pressão do olho está interna, do olho está alta, primeira coisa que ela deve fazer, e isso para todo mundo, Samuel, antes de qualquer explicação, pé no chão e veja o que é mais viável e lógico, o que eu aconselharia para ela, vai no oftalmologista, não conta isso para ele, só pede para fazer o exame de fundo de olho, tá, que é aquele que tem que dilatar com aquele colírio, se tiver normal, são os glóbulos da vitalidade, agora se der pressão alta no olho, ela já sabe, é escotoma. Muito bem, agora vamos aqui a pergunta do Elvis, o Elvis, a Drata, posso ser, posso ter um mentor dévico e como se processar? um mentor individual não, como eu falei, esses caras não trabalham individualmente, Samuel, eles trabalham coletivamente, mas pode ser que alguém por uma atividade possa vê-los com um pouco mais de frequência, não é que é mentor da pessoa não, deva, cara, é diretoria lá em cima, não é individual não, aliás, o nome dele, Elvis, o trocadilho, dizem que Elvis não morreu, né, e não morreu, porque ele só desencarnou, ninguém morre, só foi morar do lado de lá, Elvis não morreu. Muito bem, ó, o Teixeira aqui tá sentindo saudade do Diego, ele vai voltar na próxima, pode ficar tranquilo, tá meio corrido aqui fazer tudo e perguntar e selecionar de vocês, e o Teixeira mandou aqui com o link com o Diego, 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 aí faz uma pergunta aqui o Teixeira, poderia falar um pouco sobre Brihaspati? Ah, precisa ver essa pronúncia aí, o que é isso que ele tá... Júpiter em sânscrito? Ah, tá, não, não tem, não tem conhecimento disso não, tá, isso aí deve ser uma parte mais astrológica, a abordagem. Muito bem, eu vou trazer também aqui uma pessoa que tem o Adita, alguma coisa, esqueci o nome dele, que fala sobre astrologia védica, né? essa pessoa poderia responder melhor essa pergunta. quietinho. A do Alex também repetida, mais uma do Teixeira, o grande nerd, ele tá perguntando sobre, ó, boa noite, Wagner, você saberia informar algo sobre o espírito de Emmanuel? Ele teria consciência de que talvez é Emmanuel? Olha, segundo o relato próprio Chico Xavier, o Emmanuel tá encarnado, teria reencarnado aí na virada de 99 pra 2000, talvez aqui em São Paulo seria isso ele com 20 anos, 20 e pouco e às vezes pra poder fazer um trabalho atual você tem que esquecer da personalidade anterior e ainda mais se você vai fazer uma nova coisa, a sombra da vida passada ou do período extrafísico não pode turvar a nova missão. provavelmente ele não lembra, cara. Agora, é possível que ao longo da vida possa lembrar ou não? Aquela questão é, lembrar vai ajudar a nova tarefa dele? Se for atrapalhar ele não vai lembrar. Ele mesmo cria um autobloqueio pra poder e isso, Samuel, é algo muito legal de explicar. Por exemplo, você pega um mestre lá do Tibete ou da Índia, tinha um grupo de discípulos, ele desencarnou tem 20 anos e ele resolve reencarnar no Ocidente. O que ele faz? Ele esquece o passado, ele não pode descer sabendo quem ele é, mas o caráter dele vai se expressar. Supõe que ele reencarnou lá no interior do Nordeste, Pernambuco, e ele cresceu numa família católica adorando o Padinho Cícero, o Padre Cícero. Ele se torna um sacerdote, um padre, e ali, dentro da área que ele trabalha, ele ajuda um monte de gente dentro da função dele enquanto padre da paróquia e ao mesmo tempo com amor pelo Padinho Cícero. E ele opera curas e tal, é o mesmo mestre, mas ele não pode lembrar que ele era do Tibete, senão vai atrapalhar a personalidade dele atual. Se você chegar do outro lado e falar que o mestre dele está reencarnado em outra religião e fazendo bem, os caras não acreditam. Ah, mas o mestre deve estar lá em cima, e se ele resolveu ajudar a humanidade de outro jeito e desceu do outro lado, discípulo é chato pra caramba, acha que o mestre é dele. E outra coisa, falam tanto de reencarnação, mas não admite o mestre reencarnar, só o mestre dos outros. Então tem muita coisa que falta discernimento, Samuel. Pode ter pessoas que vieram fazer novas tarefas e não tem que lembrar da antiga, mas sempre vai aparecer alguém chato, que eu chamo de caçador de vidas passadas no túnel do tempo, que chega e fala assim, Samuel, acho que você foi fulano de tal. E daí, ter sido alguém lá atrás não paga teu boleto hoje. E o boleto que vem vem com o nome de Samuel. Então tem que valorizar sempre a vida presente, você pode ter sido o que quer que seja em outra vida. O importante é o momento presente. Eu vou colocar aqui essa imagem e a pergunta da Fernanda que eu vou colocar essa imagem aqui. E a pergunta da Fernanda é o seguinte, olha, meu filho de 12 anos disse que ontem sentiu uma presença no quarto na hora de dormir e teve uma dor na nuca e sentiu medo. Como orientá-lo é a mãe, Fernanda, que está perguntando? Cara, tem que ver. Se sentiu essa pressão na nuca que ele detectou como dor, jamais um ser espiritual elevado passaria algo para causar um desconforto desse, Samuel, tá? Tem que tirar qualquer possibilidade de algo físico. Por exemplo, a criança está estressada, a musculatura está enrejecida, bateu a cabeça de Di, você não viu. Quer dizer, as possibilidades. Agora, pode ser que a criança tenha percebido uma entidade densa que deixou uma energia pesada nela. O que eu aconselho para a mãe? Aplica um passe na criança. O rei que eu cura a mãe, enche ela de energia para limpar qualquer energia que ficou remanescente. Agora, fica difícil explicar para uma criança tão pequena a realidade extrafísica, cara. Ela vai ter que descobrir um jeitinho com o passar dos anos até a criança ter entendimento. E outra coisa, relatos de criança podem estar permeados pela imaginação infantil que é muito fértil. Então, tem que filtrar bem tudo isso. Dá uma olhadinha também no programa que a gente fez ontem, foram quase três horas de duração com o Rodrigo Queiroz, que é da Umbanda e estava falando muito disso porque ele teve muitas experiências difíceis, desafiantes na mediunidade na adolescência e ele tem uma tese relacionada a isso também, escreveu livros, publicou ano passado, vai trazer bastante conhecimento também em lidar com crianças e como é que na linha da Umbanda tem também essas explicações. Eu acho que vai ser interessante aí para você, Fernando. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta. Essa aqui é fácil, só o Wagner vai falar aqui. Cristina, professor Wagner, onde é que eu posso comprar os seus livros e quais que estão hoje atualmente em venda? Porque tem alguns que estão esgotados. Qualquer livraria grande tem, mas ela pode comprar no site da editora Luz da Serra. É só entrar no site, tem lá meus livros, o Viagem Espiritual, que é todo voltado para as saídas do corpo e tem lá o Falando de Vida Após a Morte, que é um livro que fala de mortalidade da consciência. Tem outros livros por outras editoras que estão esgotados e vai ser relançado em breve o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos do Sanat Kumaat pela editora Alfabeto. O livro vai ser publicado, dobrado o número de páginas, o dobro, é uma outra edição maravilhosa, vai ser. E tem o livro Na Luz de Cristina, que eu fiz, pode comprar pela editora COI, que é o site da editora, é COI, K-O-I, COI, editora.com.br, pode pegar o livro Na Luz de Cristina lá. E a outra editora é a Luz da Serra. Palmeirais fala assim, Wagner, para passar energia, precisamos pensar no tipo de energia, tipo eletromagnética, prana... Não, não. Isso, na verdade, não é energia eletromagnética, não. Você vai passar energia, você está passando prana, cara. Daí a expressão pranificação, ou energização, ou fluidificação, tá? O ideal é que a pessoa não gaste energia dela. Então, por exemplo, pensa numa luz maior, uma esfera de luz acima da cabeça, descendo energia e saindo pelas mãos. Pode se projetar direto pelos chakras. Mas é claro que, teoricamente, falar disso, é diferente de você estar com a pessoa na prática. A conselharia para ele estudar a cura prânica, porque tem muita prática com as mãos. A cura prânica é do Shoa Coxui. E, inclusive, Samuel, a cura prânica está com uma editora própria, porque quem editava os livros do Brasil era a editora Ground. Como a Ground fechou, tem uma editora, agora que eu não me lembro o nome, que está reeditando toda a obra do Shoa Coxui da cura prânica, os livros clássicos. Compra pela internet. É só ali clicar livros de cura prânica. Venda ou compra no Google, que vai abrir algumas editoras e vai abrir essa principal que está reeditando com novas capas, papel especial, imagem colorida. As novas edições estão muito legais. Olha, que bacana. Você tocou assim, eu lembrei, né? Exotericamente, Tricute é o mesmo que o Taksha? É o mesmo. Tricute é uma expressão do SANS, que significa região interciliar entre as sobrancelhas, que é chamado na cura prânica de Kutasta, que é o ponto mais elevado dos nades e de Pingala, que se cruzando vão dar aqui na raiz do nariz abaixo do frontal, no Ajna Chakra, que aqui no ocidente é mais associado à testa da gente. Então, Tricute, região interciliar, Kutasta, o ponto mais elevado dos nades, que é a mesma região, e aqui na testa você tem o Ajna Chakra, tem um segundo chakra aqui, que é o chakra Manas, e um terceiro pequenininho chamado Soma. Estes três, em conjunto, parece uma luz só que o ocidental chama de chakra frontal. Muito bem, olha só. O Carlos, é isso? Deixa eu ver. Está comentando aqui sobre acordar de madrugada. madrugada, alguém já acordou de madrugada entrando e seguindo em estado vibracional, é a pergunta do Carlos. Hiper comum. O estado vibracional, ele pode ser pré-projetivo antes da saída, como ele pode ser pós-projetivo, Samuel. Ele pode, tanto na ida quanto na volta, espontaneamente, uma série de vibrações. Para ele entender melhor, leia o livro Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, editora Record, capítulo 15, que é justamente o capítulo sobre estado vibracional. O livro é Journey Out of the Body, publicado na América do Norte, 1971, e aqui no Brasil, na década de 80, pela editora Record, Viagens Fora do Corpo. Ele foi o primeiro a classificar e nomear de estado vibracional, 1971, Viagens Fora do Corpo, capítulo 15, Robert Alan Monroe. Eu gosto sempre de dar dica de bibliografia, porque é para a pessoa pesquisar por ela própria, não fica preso ao que a gente está falando. Vai pesquisar a visão de conjunto, ela tira a conclusão dela. E recomendo também que se você está já aqui no canal do Wagner, tem aqui uma aula especial sobre estado vibracional, desmistificando o estado vibracional. Tem uma que chama desmistificando o estado vibracional, em que eu falo, porque ficou uma coisa meio mitificada. Ai, tem que fazer estado vibracional, como se fosse só estado vibracional, cara. Eu chamo de ditadura do estado vibracional. Você tem um monte de outras situações e sensações diferentes. E aqui também tem outras entrevistas com a Nancy Trevelato, que também aborda o tema. A Nancy Trevelato, que trabalhou muito usando na Conscienciologia, com o Valdo Vieira. Ele é esposa do Wagner Alegretti. Ela tem um livro chamado Estado Vibracional, desta grossura, que inclusive ela mandou para você e você mandou para mim. É o melhor trabalho sobre o ouve, dentro da variação do estado vibracional. É um livro muito bom de pesquisar. E por falar em livros, a Marcia pergunta aqui, eu quero saber se as experiências não contadas pelo Wagner estão registradas em algum lugar. Ele não conta para a sua própria proteção, mas devem ser incríveis. É, tem muita coisa que a gente não conta, Samuel, porque escrito não vai ficar tão bem explicado. Eu tenho muitos livros, tem 14 livros lançados onde eu fui narrando muita coisa. E no site do IPPB tem uma parte de textos lá disponibilizados, são mil e poucos textos onde eu conto várias coisas. E muitas coisas eu não coloquei em livro, estou colocando em lives. Lá no programa de rádio sempre tem um relato onde eu estou lá 24 anos no programa Viagem Espiritual, toda quinta, 19h30 às 20h30, 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Lá eu conto um monte de casas. Muita gente perguntando de locais específicos do Brasil, quando o Wagner vem dar palestras em Curitiba, quando o Wagner vem, o professor vem para Minas, aí tem que acessar... É o seguinte, Samuel, eu moro aqui em São Paulo há muitos anos, então aqui eu tenho uma turma terça, uma turma quarta, o programa de rádio ao vivo, quinta e sexta, as palestras sábado, curso e terça, o projeto Farol. Então, aqui eu já tenho muita gente, uma agenda já muito apertada, com muita gente. Então, quando eu viajo, é a convite de alguém que organizou no estado ou cidade, fala, Wagner, temos um grupo aqui, sei lá, em Caxias do Sul, você viria aqui dar um curso? Eu falei, claro, é só organizar, tem um deslocamento com passagem aérea, hospedagem, quantas pessoas vão ter aí? Porque eu largo muita gente aqui em São Paulo, então, os grupos me convidam, eu vou, não sou eu que escolho tal cidade. E aí o pessoal do Nordeste, do Norte, fala, mas você pega muita cidade do Sudeste, porque é onde me convidam mais. Outro dia alguém falou assim, por que você nunca veio no Recife? Eu falei, ninguém nunca me chamou? Ah, por que você não veio em tal cidade? Ninguém nunca me chamou. E não é a questão de uma pessoa lá, é um grupo, uma coisa organizada, para eu ir fazer. Então, eu vou em qualquer lugar, tendo infraestrutura, um grupo, para levar, me dar as condições, eu chego lá para fazer a palestra, o curso, e já tem o público, eu não tenho como daqui organizar lá. E aqui já é um mundo de gente, né? Então, é questão de organizar, e sempre meses à frente, porque a minha agenda é bem apertada. Muito bem, quem perguntou também do Rio de Janeiro, que está aqui acompanhando, porque eu vi as mensagens também. Ah, dicas, eu vou estar, eu tive no Rio de Janeiro, final de janeiro, na, na, no espaço Leonardo da Vinci, fiz uma palestra lá um sábado. Aí, eu vou ao Rio novamente, eu vou estar no dia 27 de abril, em Visconde de Mauá, no Rio, no Galindo, no dia 28, que é uma sexta-feira, 19h30, vou estar no, no Francisco de Assis, um centro espírita, no bairro das Laranjeiras, fazendo uma palestra sobre, é, experiências fora do corpo, no contexto mediúnico, e no sábado 29, vou estar novamente no espaço Leonardo da Vinci, às 17h, falando sobre saídas do corpo e portais extrafísicos. Eventualmente, vai aparecer no Instagram, que ainda está, tem um tempo ainda, daqui uns 20 dias, vai aparecer a divulgação lá, eu estou, e eu vou também a Porto Alegre, Samuel, acho que dia 12, de abril, e 13, 14, 15, eu vou estar em Caxias do Sul. Assim, os que eu lembro das viagens, né, eu vou estar em Barra do Garça, no Mato Grosso, Pé de Goiás, em junho, nos dias 21, 22, 23, 24 de junho, em Barra do Garça, e vou aproveitar e dar uma palestra em Cuiabá, acho que no dia 20 ou 21 de junho, ainda vai confirmar, que é só a agenda, os que eu lembro, assim, para frente, né, e eu também não tenho como ficar viajando toda hora, porque eu tenho as coisas aqui em São Paulo, os programas, o Rama, Poxa, ele deprime muitos dias, se eu estar perto, e aí, não tem como eu estar saindo toda hora, mas eu vou, agendando com calma, tendo um lugar, uma organização, eu vou a qualquer lugar, e aqui em São Paulo, você sabe, eu vou a Grupo de Umbanda, Loja Maçônica, Loja Rosa Cruz, Centro Espírita, Universidade, eu faço palestra em qualquer lugar, domingo eu vou estar no Bazar Místico, aqui na Liberdade, na Casa de Portugal, às 18 horas, domingo, uma palestra gratuita, sobre saídas do corpo, dentro do evento, que é sábado e domingo, quem quiser pegar a programação, clica no Google, Bazar Místico 2023, vai abrir a programação sábado e domingo, e no domingo às 18, eu vou estar dando uma palestra gratuita, vários apresentadores da Rádio Vaime Mundial, vão estar fazendo palestra lá. Olha aí, você, Lourdes, Lourdes, que é do Rio, pode compartilhar com os amigos, e a Neide Nau, que é de Caxias, ele pode também, volta aqui o vídeo, aí você vê a data direitinha, fica atento lá também, no Instagram e no site do IPPB, é que ainda está muito longe, tem mais de um mês e pouco, a gente, a divulgação é 20, 15 dias antes, no Instagram e no site, vão aparecer essas datas no banner. Aí vocês conseguem acessar, tá? Diego compartilhou aqui, EB Editora, Livros de Cura Prânica, onde vocês vão? É, EB, EB Editora, que são os livros da Cura Prânica, as edições estão maravilhosas, agora o preço está bem salgado, viu, Samuel? São edições novas, o preço ficou lá em cima. E o Diego também compartilhou aqui, que o professor Wagner Bolle estará em Portugal, dia 8, 9 e 10 de setembro, que eu estava perguntando aqui também, no chat. E o Marlon, será que é o Marlon que a gente conhece? Não sei. Ele pergunta assim, o que são as centrais extrafísicas de pré-cognição, que o Valdo Vieira falava? Ah, é o seguinte, o plano extrafísico, em seus vários subníveis, existem lugares de estudo e aprofundamento. Não é porque o cara está desencarnado que está na consciência cósmica. Então, a partir do temperamento da pessoa e do que ela está estudando, você teria núcleos, em planos diferentes, de pesquisa para a psíquica extrafísica da consciência humana. Então, você vai ter determinados núcleos que podem estudar fenômenos de pré-cognição, de visão futura, de alguma coisa. Como você vai ter núcleos que pesquisam retrocognição, que são vidas anteriores. Núcleos de psicometria, núcleos de clarividência, núcleos de projeção do corpo mental, onde o desencarnado estuda aquilo para ir para o outro plano. Então, são estações ou núcleos que trabalham especificamente com alguns temas, como tem grupos aqui que trabalham com alguns temas. Eles estão espalhados em vários níveis do plano extrafísico, e tem tema variadíssimo. Você vai ter um núcleo que só estuda para chakras, que não são chakras do dupletérico, chakras do corpo sutil, que pesquisa exatamente isso. Agora, imagina, Samuel, se a gente trabalha com chakras e sabe que cada chakra desperta alguma capacidade, o que acontece com um desencarnado que estuda para chakras e ativa? Cada um deles deve desenvolver uma capacidade voltada para um plano mais acima. Na hora que você sai do corpo, você acaba interagindo com esse pessoal e traz isso para cá. Muito bem, a Rose do Carmo comentou aqui relacionado a ervas, se realmente as ervas ajudam na proteção da casa e o que o professor Wagner como médium vê sobre a energia de proteção? Como que faz a energia de proteção? Olha, ervas têm um campo energético. Se você colocar as ervas dentro da água, a água tem alta condutibilidade energética. Então, a energia que está em torno das plantas fica impregnada na água. Quando você vira, isso pode limpar o duplo etérico do corpo. Agora, há o limite de um elemento da natureza, que é o limite do corpo. Por exemplo, se uma pessoa trabalhar ervas para mudar o pensamento, não vai conseguir. Isso é trabalho interno. Se uma pessoa lidar com ervas, não vai mudar o campo emocional dela só porque ela mexe com ervas. Isso é tarefa nossa agora. Ervas podem afetar o campo energético no corpo humano, tirando cargas pesadas. algumas ervas podem ter uma sinergia que dão uma melhor proteção no duplo etérico da casa. Agora, Samuel, o que protege uma casa é o caráter dos seus moradores. A sinergia de caráteres bons gera um campo de luz natural. Isso sem contar os mentores ligados a esse grupo. É claro que as ervas têm uma ação, mas um limite que a gente não pode prescindir. Pensamento, sentimento e energia e o que a gente está mudando e melhorando. da verdadeira proteção se chama cresça e seja feliz. Beatriz Fagondes, os mesmos seres que encontramos meditando podemos encontrar nas experiências fora do corpo, nas projeções? São os mesmos. Você sai do corpo e encontra ele lá. No dia seguinte, você está meditando, você encontra ele e ele está aqui do lado, que é entidades que estão mais ligadas. Então, tanto faz. Pode aparecer um ser na meditação, num transe anímico, transe mediúnico, saída do corpo. Isso varia bastante. A manifestação espiritual é vasta, né, Samuel? Para um, é a saída do corpo, para outro, é a mediunidade, para outro, é a clarividência. A Pathy voltou com a pergunta dos pretas. Eles estão equivalentes a Exu? Não, não, não. Exu, existe muito preconceito com a expressão Exu. Exu dentro da Umbanda é uma coisa, dentro do Candomblé é outra, né, Samuel? Dependendo da região da África que falava daquilo ou do sincretismo aqui no Brasil. Tem muito preconceito, tem, você fala em Exu, tem cristão que já taxa de demônio, cara. Você fala em Exu para um espírito, ele já entende o obsessor. Você fala em Exu para um bandido, ele fala, me protege. Então, depende qual é o contexto, né? Agora, não dá para associar pretas e Exu. Preta são espíritos, famílios e vampiros de energia. Você vai para a Umbanda e vai falar de Exu, são protetores que operam em ambientes pesados, é outra história. Ananda Ramos, primeiramente, é uma honra ouvi-lo. Wagner, qualquer pessoa pode aprender as saídas fora do corpo estudando em livros ou é preciso um curso presencial, por exemplo? O estudo em livros, ele é legal porque dá uma visão de conjunto, mas um estudo com alguém orientando e mostrando nuances que não aparecem nos livros é muito melhor, mas ela começa pelos livros para ter uma visão de conjunto. A capacidade é de todo mundo, agora nem todo mundo vai conseguir lucidez nas saídas, embora o potencial seja de todo mundo. A Fátima está comentando aqui, professor, estou formando uma super biblioteca com suas indicações de livros. Que bom, e acabei de comprar o CD Buda Nature. Como é o nome dela? Fátima Reis. Fátima, curte esse som, a segunda música. Olha, tomara que você tenha uma viagem por dentro de você mesmo, bem nesse CD maravilhoso, né? Buda Nature do Deuter. O professor Cláudio está aqui falando assim, quando as informações nos veem em bloco, é porque veio de uma fonte mais sutil, de dimensões mais elevadas? É, normalmente sim, mas não é uma regra, tá? É claro. O bloco, uma ideia pode vir telepaticamente, individualmente, mas pode vir um bloco de ideias. Eu costumo falar assim, você é possuído por esse bloco de ideias, como se entrasse, você precisa escrever rápido, senão você perde. Como é que se entende isso? Por exemplo, três compositores podem juntos fazer a letra de uma canção, cada um dando um pedaço. Três poetas podem fazer um poema coletivo, cada um dando uma parte. Três ou mais espíritos podem criar uma massa de energia e introjetar as formas de pensamento com as ideias que eles querem e jogar por sobre o chakra coronário de uma pessoa sensitiva, ela vai se sentir invadida em bloco por ideias. Então, normalmente, vem de mais alta. um grupo de obsessores podem criar uma massa escura de energia, introjetar só coisa ruim e jogar no coronário de uma pessoa que recebe maldade em bloco. O mecanismo é o mesmo e a energia não é boa ou ruim. Depende de como é que você vai usar. Agora, normalmente, no terreno de ideias mais legais, está vindo de cima. Simone, está aqui perguntando, olha só, internacional também, Wagner, muito obrigado por dividir tanto. Histórias incríveis. Eu moro na Califórnia, indica algum curso de projeção astral por aqui? Não conheço. Pode até ser que tenha, eu não conheço, né? Tem um grupo de brasileiros que moram na Califórnia e na Flórida, eles têm um grupo que às vezes eu faço aulas para eles pelo Zoom e aí com tradução simultânea porque tem vários americanos, né? Eu estou para marcar uma dessas aulas e normalmente é domingo de manhã e é esse que é o problema, Samuel. Eu falo todos os dias, domingo é a minha folga, cara. E esse domingo eu vou estar numa palestra, um outro domingo, outro, aí acabo não tendo um tempo para mim. Então, como é domingo, eu não tenho como marcar com frequência porque eu fujo de coisa no domingo, a não ser essa agora de domingo que a diretoria da rádio falou você está escalado, você vai lá de qualquer maneira. Então, eu estou para fazer outro trabalho, fala para ela botar uma mensagem lá no Instagram que aí eu vou pedir o Diego para colocar o contato do pessoal de lá porque de repente ela pode estudar, lá não é projeção, é temas espirituais. O pessoal gosta de Yogananda, vai-off, mediunidade, são brasileiros e eu devo estar, Rama, quietinho, eu vou estar num podcast no final desse mês, eu acho que é dia 26, domingo às 17 horas, com o pessoal de New Jersey lá perto de Nova York, vai ter tradução simultânea, esse vai ser o primeiro de vários. Muito bom, né? Fantástico. E o domingo também, Samuel, pô, aí depois tem gente que fala assim, por que você não atende? Eu falo, em que época? Em que tempo, cara? Não dá, é muita coisa. Pergunta capriciosa, vou colocar aqui para o Wagner responder, hein? De quem que perguntou? Ah, era o Theo está perguntando. Deixa eu só o Wagner terminar aqui com a sua água de coco. O que o levou a se recuperar? A se recusar a ser cristão? É a pergunta capriciosa do Theo. É muito simples. Eu fui educado em que parte da família era evangélica, um monte de fanáticos que tentavam me doutrinar e eu com 15 anos tendo saída do corpo, queriam queimar meus livros. A noção de cristianismo que eu tive foi horrorosa. E isso eu estou contando a minha experiência, não sei a dos outros. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui notando que nos meios cristãos, as pessoas eram refratárias à parte da saída do corpo e da projeção. e esses anos todos, em mídias, adivinha de quem que veio a maioria dos ataques? Cristãos, fanáticos. Então, eu adoro Jesus, vou escrever um livro chamado Na Lua de Jesus, mas eu não preciso ser cristão para gostar do ensinamento de Jesus. E o Rama concordou com os seus latidos bem ali. Quietinho, rapaz. Samuel, vê a hora só para... As últimas três perguntas selecionadas. Não me perdem aqui que eu vou sair lá para o grupo. E a gente vai fechar com essas duas horas. Aline, que Wagner, cheguei agora, você é muito abençoado. Vejo alguns espiritualistas falando sobre a transição planetária e que o umbral está sendo esvaziado. Pode falar sobre isso? Olha, tem muito de mito em cima disso, tá? Existem determinadas épocas, ciclos evolutivos, em que parece que os comandantes, que eu não estou falando do universo que é Deus, comandante do sisteminha, esse aqui pequenininho, resolve dar uma transferida nos alunos para um outro lugar, como cada universo sendo uma escola e planeta sendo sala de aula. Parece que tem época de aferição, tipo fim de ano. Fala assim, opa, vamos ver a nota média, né? Então, isso sempre aconteceu, Samuel, mas não está dependendo do calendário de nenhuma cultura. É isso que eu acho ruim. Porque o calendário humano, como é que vai apitar no mundo espiritual? Tem o calendário chinês, o judeu, o calendário gregoriano, qual é o que o mundo espiritual vai seguir? O da crença da pessoa? Eu não gosto de data marcada para isso. Isso é a minha visão, já que tempo não existe numa escala maior e qual cultura que eu vou dar preferência para ver a escala de tempo? A cultura cristã, gregoriana aqui? Não. Por que o hindu ou chinês não fala de apocalipse? Não leram a Bíblia para estar condicionado. E na área espírita, espiritualista que se fala de transição. transição é todo momento. A gente está transicionando, nada está parado, mas existem certas épocas que não é uma data marcada, mas um período em que pode ocorrer mais transmigrações. Isto sempre aconteceu, Samuel. Eu acredito que durante a Segunda Guerra Mundial rolou, gripe espanhola 100 anos antes. Eu acredito que a peste negra na Europa são momentos em que há uma aferição, alguns vão longe, outros aqui. você imagina, na época da Covid, que eu falava isso muito no meu programa de rádio, ah, é porque está tendo uma aferição. Imagina, você perder um parente de Covid para o lado de lá, porque é uma pandemia. E aí você escuta alguém na internet e fala assim, as pessoas estão sendo expelidas. Você imagina que o teu parente está sendo expelido para um outro lugar por causa de Covid, cara? Está louco? Um monte de gente boa foi embora e um monte de gente maleta está aqui. Não é isso. Existem ciclos naturais. nós tivemos 100 anos antes a gripe espanhola e ninguém falava que era apocalipse. E essa agora, como tem internet e rede social, um monte de gente acaba falando. Eu acredito que existam épocas de transição, mas eu não acredito que tem uma religião no comando, nem Jesus, nem Buda está mandando nisso aqui. Acredito que humanidades são igual turmas. Elas têm escala, tempo, evolução e seres muito maiores que a gente nem vê podem estar organizando. E quando alguém chega e me fala que Jesus é o governador do planeta, isso só para o cristão, porque para o muçulmano não, nem para o hindu, nem para o chinês. E outra coisa, governador de um planeta desse tamaninho não significa rei do universo. Pelo menos na minha visão. Agora eu adoro o ensinamento de Jesus, mas eu não gosto de trama fanático ou religiosa em volta. Jesus é um cara tão legal que é que estraga o eleitorado. Bom, batemos duas horas, então vou juntar as duas perguntas aqui em uma só para a gente fechar com as perguntas e a gente já ir para o final aqui do programa. E é a Nathiele que perguntou em relação aos devas e eu vou juntar a dela, o que você acabou de comentar que eu formulei com uma pergunta, a Terra é um ser que nos deixa viver nele como um deva? Um ser vivo, Gaia, não dá para imaginar isso aqui um bloco de rocha girando e flutuando no espaço. Isso é um ser vivo, como tudo na natureza, matéria e energia condensada, tudo está vivo, tudo vibra. Lembra os conceitos do Caibalion, os conceitos na natureza tudo vibra, nada está parado, o Lavoisier é a aula de química básica, na natureza nada morre, tudo se transforma. Então a Terra é um ser vivo, como tudo na natureza. Agora, não vai imaginar que é um ser vivo igual o humano. O Terra, vamos bater um papo, não é nada disso, porque tem gente que entende tudo ao contrário. Estamos falando de coisas vivas e a Terra oferece pequenas partes dela que são corpos para a gente encaixar e evoluir por um tempo. Como eu poderia dizer que o Sol está vivo, e que o Universo é vivo e que tem uma causa maior interpenetrante a tudo. Última pergunta de hoje, lembrando que no próximo a gente vai dar um jeito do Diego estar aqui para selecionar, para ficar mais tranquilo aqui, já deu o sinal de curtiu ali, para selecionar as perguntas. Se o Universo é uma escola e a Terra é uma sala de aula, como é que a gente pode passar de série não tão péssimo, mas que for pelo menos bom ou ótimo em alguns casos? não precisa nem tirar 10, cara, 5,1 você passa, assim, então não precisa virar mestre, é você mesmo melhorado, isso dá. Se alguém coloca uma ascensão para um mestrado, você já sabe que não vai conseguir, uma vida não dá para nada, mas se eu te falo assim, Samuel, não precisa virar um mestre, mas você, Samuel, melhorado, 5,1 você passa, você vai falar assim, eu acho que dá, 5 eu garanto, 10 vai ser difícil, está cheio de gente querendo mestrar de 10 e não chegou nem a 3, e com síndrome de que é mestre disso ou daquilo, não, nós estamos no jogo, 8 bilhões de pessoas, ralando para caramba, temos qualidade de efeito, tentando melhorar a qualidade de efeito, e Samuel, não dá para a gente ter noção da média, quem nos colocou aqui e na hora H vai nos levar, vai dizer para a gente se foi produtivo ou não, se deu um upgrade ou não, mas esse pensamento tem que ser o seguinte, faz o melhor que você puder, deixa a média para quem está tirando média, no nosso caso, funciona, faz o melhor que você puder, perfeito não vai ser, nem eu, nem você, ninguém sabe tudo, dá o seu melhor, uma hora vai acertar, vai errar, mas nunca desista de fazer, aí um dia, diante de uma luz maior, você não vai ter vergonha, mesmo com defeito, para fazer, eu estava lá embaixo, fiz o que eu podia fazer, batalhei pela luz o que eu podia, não foi perfeito, porque eu não sou perfeito agora, pode olhar, o bicho fossei, estava sempre tentando fazer o melhor, às vezes não conseguia, mas eu voltava e lutava, isso aí, com o tempo, dá uma média boa, não sei se nessa agora vai dar essa média, porque a gente tem média ruim lá atrás, e de repente a média boa hoje é para cobrir a média ruim lá de trás, não sei, então o dia de hoje, cada dia se faz, faz o melhor possível. Maravilha, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, está aqui o site ppb.org.br, lá no Instagram Wagner Deloiboy, vocês podem encontrar também e interagir por lá, aqui no canal do Wagner, que também está se transmitindo simultaneamente, tem programas e vídeos constantemente, vai passar aqui o Rama, olha lá o Rama, vai despedir da turninha, então é a mensagem final aqui com o Wagner Bosch e o Rama nesse programa de hoje. e a gente vai marcar para o mês que vem ainda a nova data, uma vez por mês, a gente vai mudando o tema, foi legal, a gente ter escolhido o termo dos devas, não foi? Porque não é tão comentário, tem gente que sabe, mas não está comentando em aberto, então a gente vai escolher um texto para o mês que vem e eu vou terminar como eu sempre termino, né Samuel? Todas as vezes, se não for para ser feliz, não adianta nada mexer com a temática espiritual. Rama, dá um tchauzinho para o pessoal lá, olha para lá, e aí